E que eu agora vou partilhar o ecrã e depois não dou... Certo. Ok, vou então partilhar o ecrã. Vou pedir que me confirme, Mónica, está tudo ok? Está tudo ok. Ok. Portanto, isto eram as pequenas notas que eu já fui dando no início, portanto, acho que não vale a pena agora repetir. Ah, ia pôr aqui só, a região já disseram, ia só perguntar se há alguma espécie que tenha mais interesse, se houver, das espécies invasoras, que vêm à espera de ouvir. Se houver, também podem pôr no bate-papo e eu depois tento ficar nessas espécies, está bem? Então, vou-vos apresentar um bocadinho o nosso plano da ação de formação. Nós vamos começar dando a palavra à Mónica para nos apresentar o Lifestop Portadéria, que é o live no âmbito do qual estas formações estão a decorrer. Esta semana, muito em particular, mais do que uma das formações que nós temos muitas do Lifestop Portadéria, nós estamos também enquadrados na primeira semana nacional sobre espécies invasoras, que eu espero que já tenham ouvido falar, que seria bom sinal e queria dizer que a mensagem está a passar um bocadinho. E eu depois, de vez em quando, vou-vos falar de outras ações. Com qualquer das formas, ia pedir à Mónica se fazia o favor de pôr aí no bate-papo o link onde podem consultar as outras atividades. Pode ser, Mónica? Sim, sim. A seguir à apresentação do Lifestop Portadéria, eu vou falar... Eu sou a Elia Marchante. Ah, desculpem! Ah, muito fantástico! Eu sou a Elia Marchante, trabalho com invasoras há muito tempo, também sou professora, como muitos de vocês, que eu acho que a maior parte da audiência hoje são professoras. Gosto muito de ensinar e acho que é uma vantagem imensa que nós temos de ter audiências tão desafiantes às vezes à nossa frente, mas podermos ser veículos de informação, de alerta e de aprendizagem e acho que é uma vantagem imensa para mim ser professora. Eu vou falar depois de apresentar. Ah, Mónica, mostra a tua carinha. Mostra a minha carinha? Para pessoas verem quem tu és. Ah, tu estás... Estou aqui. Estás, mas tu falas com outra voz, como tens duas ligações. Pois é, depois já vou ouvir a Mónica. Além, vou falar sobre o tema das invasoras e dar alguns exemplos dos impactos que as espécies têm e das invitações que fazem às nossas atividades e vou tentar focar isto mais numa lógica da informação que depois também podem passar para os alunos. Depois vamos falar... Ah, e vamos fazer um intervalinho aqui nesta altura. Depois vou falar de algumas das espécies mais problemáticas no país, onde é que elas ocorrem e o que é que causam. E depois a última espécie que eu vou falar é a cortadéria e passa a palavra à Mónica. Precisamente por estarmos no âmbito do projeto que faz um foco muito forte nesta invasora que se tem espalhado muito, muito nos últimos anos. E ela vai falar da biologia, da autoecologia da espécie. E depois a parte final, é uma das partes que eu espero que vos consiga fazer chegar a mensagem de uma forma mais aplicada, é o que é que vocês podem, como professores, o que é que nós todos, como professores, como comunicadores de mensagem, podemos fazer para colaborar tanto na prevenção como na contenção do problema. E no final, aqui nesta parte, vamos dar exemplos, por exemplo, de formas de abordar nos DAC as espécies invasoras, porque de facto é um tema muito transversal, muito interdisciplinar, que dá para desenvolver de uma forma muito conjugada trabalhos em disciplinas muito distintas. E vamos ter, no fim, um espaço para discussão. Na verdade, ali, alguns, quando fizermos o intervalo, também damos um espaço para discussão. E vou passar a palavra à Mónica, certo? Certo. Eu tenho aqui um pequeno nome no computador, portanto, a voz que vocês ouvem não tem imagem. Mónica Roda Almeida. Eu estou no outro quadradinho. Não sei se vocês me conseguem ver. Vou aqui, então, partilhar a tela. Penso que já estás a ver. Já está, perfeito. Falta só pôr-se em apresentação. Já está. Então, o meu nome é Mónica. Eu sou bolseira deste projeto Live Sobre Cortadéria, no grupo do invasoras.pt, na Escola Agrária de Coimbra. E venho-nos, então, só falar um bocadinho, apresentar o projeto Live Sobre Cortadéria, visto que é no âmbito deste projeto que estamos aqui hoje, e também da Semana das Invasoras. O projeto Live, para quem não está muito familiarizado, talvez vocês estejam, há pessoas que por vezes não sabem o que é um programa Live, é nada mais, nada menos do que um... ...conservação da natureza e da biodiversidade. Portanto, esta é a definição oficial, mas basicamente é isso. E, portanto, nós aqui temos, então, um projeto que apoia a conservação da biodiversidade e da natureza através do controle de uma planta invasora, que é a erva das pampas. E depois, mais para a frente, falo-vos, então, sobre esta espécie. Alguns dados do projeto. Isto é um projeto que começou em outubro de 2018 e vai se estender até setembro de 2022. A União Europeia entra, assim, então, com 52% no orçamento total do projeto, sendo que as outras quantidades, quantias, são divididas entre o governo da Cantábria, vários sócios e algumas empresas que estão aqui listadas. O coordenador deste projeto é a AMICA, que é uma associação de âmbito social sediada na Cantábria, portanto, no norte de Espanha, e que trabalha com pessoas com algumas incapacidades físicas e psicológicas. E, portanto, tanto a AMICA como a AMPROS e a CERCA, que são também associações espanholas, basicamente enquadram estas pessoas com estas dificuldades no mercado de trabalho e, portanto, são estas pessoas que andam no terreno todo o dia a controlar a erva das pampas. Depois temos também, como sócio espanhol, a CEO BirdLife, que é o equivalente à nossa SPEA portuguesa. E, depois, temos, então, dois parceiros portugueses, que são a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e a Escola Superior Agrária de Coimbra, onde sou eu e a Hélia. Portanto, este projeto tem um duplo objetivo. Por um lado, estamos, então, a trabalhar do combate a uma planeta invasor e também tem um objetivo social, pois valoriza as pessoas com estas equipes de incapacidades que trabalham por favor da sociedade. Esta é a região, então, onde decide o Lifestyle Portadéria. Em Portugal está apenas delimitado o centro-norte do continente, mas nós tentamos trabalhar a nível de todo o continente e também das ilhas. Depois temos ali a costa atlântica de Espanha e o sudoeste de França. Cada uma destas regiões é responsável por um conjunto de ações, que eu não vos vou ler aqui todas, mas vou agrupá-las, então, em três tipos de ações. A nível de todo o Arco Atlântico, portanto, estamos a falar de Portugal, Espanha e França, estão a decorrer diversas ações de prevenção, planificação e difusão, do todo o trabalho que é feito neste projeto. Depois temos em Portugal e em Cantabria, especificamente, ações de alerta precoce e resposta rápida, que já vou desenvolver um bocadinho mais. E depois na Cantabria, então, temos ações muito específicas de controle e erradicação da espécie, restauração. Então, relativamente a ações de prevenção, planificação e difusão, estamos neste momento a concluir uma estratégia transnacional de luta contra a erva das pampas. Esta estratégia diz respeito a todo o Arco Atlântico e, assim que estiver pronta, será distribuída pelas entidades aderentes. Juntamente com esta estratégia, irá ser também difundida o Manual de Boas Práticas, que podem ver aqui o E5. Este Manual de Boas Práticas incluirá, então, boas práticas para o controle da erva das pampas e que estamos agora, no âmbito do projeto Live Sobre Portadéria, também a testar algumas metodologias que serão depois incorporadas neste manual. Trabalhamos muito em difusão, em Portugal é onde trabalhamos mais, estamos na web, nas redes sociais, trabalhamos, temos alguns artigos publicados na imprensa jornalista especializada, trabalhamos com vídeos, palestras, jornadas, congressos, newsletters e por aí a fora. Todos os anos organizamos um seminário. O primeiro seminário foi organizado precisamente em Portugal, num parque biológico. Este ano em Espanha, mas devido à Covid, para já foi adiado e não sabemos se o vamos conseguir realizar. Trabalhamos bastante com ações de formação, tanto em Portugal como em Espanha. Temos diferentes públicos-alvo. Estamos hoje, por exemplo, com esta formação para professores, mesmo que nem todos que estão aqui presentes sejam professores. Ontem tivemos uma formação dedicada a gestores de território. Já realizamos formações para as infraestruturas de Portugal, para o público em geral, para os jornalistas e queremos também depois abranger um bocadinho mais deste público e ir para os jardineiros e para os arquitetos, por exemplo. A cada seis meses o grupo de trabalho do Lácio de São Portadéria reúne-se. A próxima reunião será precisamente agora em outubro. É uma reunião de trabalho, mas que consiste em pequenas palestras, passar a conhecer os avanços do trabalho no âmbito do Lácio de São Portadéria, mas também trabalhos feitos por outras pessoas, entidades e organizações. Importante este grupo de trabalho, basicamente um workshop que está aberto depois para que se vocês quiserem participar, também poderem assistir a este grupo de trabalho. A divulgação ainda não está feita. Espero ter a ficha de inscrição pronta ainda esta semana e depois no e-mail que vos vou enviar no final, no final não, nos próximos dias, por causa desta formação, irá então o formulário de inscrição para este grupo de trabalho, se pretenderem assistir. Relativamente, alerta precoce e resposta rápida. O que está a ser desenvolvido, tanto em Portugal como na Cantábria, é uma cartografia detalhada nas zonas, por exemplo, dos espaços naturais protegidos. No resto do território não temos capacidade de fazer uma cartografia tão detalhada, mas fazemos uma cartografia mais geral e assim temos uma ideia de onde existe efetivamente a erva das pampas para depois podermos proceder a ações de remoção, a ações de remoção concretamente na Cantábria, mas também tentaremos fazer alguma coisa em Portugal. Estamos a trabalhar também com uma plataforma web de localização e com uma aplicação para o telemóvel. Desta forma, qualquer pessoa, qualquer um de nós, qualquer um de vós pode contribuir para o projeto através da chamada Ciência Cidadã. Muitos provavelmente vão dar conhecimento através da plataforma invasoras.pt e nós agora também temos uma aplicação do Stop Cortadéria. Esta rede de alerta precoce e resposta rápida é particularmente importante em zonas onde a planta existe de forma isolada ou dispersa. Portanto, à medida que ela se vai dispersando e começam a surgir uma planta aqui e uma planta ali é muito importante para saber onde é que andam as plantas, de forma a poder removê-las mais rapidamente. Portanto, em Espanha temos o chamado alerta por meros. É uma página da internet onde os espanhóis, mas também os portugueses na zona da Cantábria podem então participar com os seus avistamentos. E a aplicação que temos, que foi desenvolvida em Portugal pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, esta aplicação foi desenvolvida em Portugal, mas está disponível para fazer avistamentos em toda a área do projeto. Portanto, se tiverem em Portugal, Espanha ou França, podem utilizar esta aplicação. Esta aplicação, infelizmente, está disponível apenas para Android, não está previsto o desenvolvimento para iOS e é necessário mesmo instalar a aplicação para poderem fazer os avistamentos, ou pelo menos para poder fazer o registro. Depois, os avistamentos podem fazer diretamente nesta página, cortadéria.cmgaia.pt. Já na Cantábria, especificamente, estão a ser eliminadas ervas das pampas nos espaços naturais protegidos. Obviamente que não se pretende eliminar a espécie de toda a área da Cantábria, é virtualmente impossível, não há meios para isso, mas o que se pretende é eliminá-los então destes espaços protegidos e depois reduzir municípios que tenham cortadéria. Portanto, passar de 19 a 37 municípios livres de erva das pampas. Isto na Cantábria. Mas nós pretendemos também em Portugal fazer algo semelhante, em que não fomos nós projeto a ir para o campo remover, mas o que nós estamos a fazer é entrar em contato com os municípios em Portugal, para que adiram então ao projeto, à nossa estratégia e removam as plantas dos seus territórios. Alguns é possível, ainda é possível, outros não será possível de todo, já são completamente invadidos, mas aqueles que conseguirem remover a erva dos seus territórios depois serão galadoados, digamos assim, pelo projeto Live Sobre Cortadéria como município livre de Cortadéria. Estão também ensaiadas várias metodologias e testados materiais inovadores para a erradicação e controle da erva das pampas. Este trabalho está a ser feito mais uma vez na Cantábria. Os trabalhos foram, infelizmente, interrompidos por causa da pandemia Covid. Esperamos que possam retomar o mais brevemente possível. Uma das metodologias que está precisamente a ser testada é a utilização, por exemplo, de burros, temos aqui esta fotografia que foi tirada na Cantábria ainda este ano, mas também cavalos, cabras, ovelhas, preferencialmente espécies da região, da Cantábria. Por exemplo, as ovelhas, algumas raças estão em risco de extinção e, portanto, pretende-se também com este projeto ajudar a conservação destas raças. Portanto, nós o que temos na Cantábria, mais uma vez, permanentemente, são 18 trabalhadores com as tais incapacidades físicas ou psicológicas, que eu vos disse. Isto são tudo pessoas que trabalham na Amica ou na Ambros. Isto são todo, durante 42 meses, todo o dia no campo, faça chuva, faça sol, a remover, então, a erva das pampas. Deixo só aqui algumas fotografias do trabalho que eles têm desenvolvido. Não só de remoção da cortadéria, mas fazem também plantações, fazem o... Agora falha uma palavra. Removem os desperdícios vegetais que ficam no território, fazem sementeiras, fazem plantações. Estas espécies vegetais vêm do viveiro que pertence a uma destas associações e, portanto, são eles que fornecem as plantas e as espécies autóctones que são criadas ali na região para a posterior sementeira ou plantação. Tenho aqui algumas fotografias do antes e do depois, de todo o trabalho que tem sido desenvolvido desde o início do projeto na Cantábria. Seria excelente se conseguíssemos fazer algo semelhante em Portugal, mas terão que ser mesmo os municípios a fazer a sua remoção. Nós não temos capacidade nem o orçamento para tal. Mas, pronto, temos aqui alguns exemplos de sucesso na Cantábria. Por exemplo, nesta fotografia, no espaço de um ano, foi removida a Cantábria. Foi removida a Cantábria, disparado. Foi removida a cortadéria e depois a própria vegetação autóctona acabou por ganhar espaço. Temos muitas áreas de invasão nas marismas, que são equivalentes aos nossos chapais. Temos aqui então os trabalhadores, parecem formiguinhas, mas têm feito um trabalho mesmo espetacular. Podem ver ali no meio daquelas pampas todas uma casinha que na fotografia embaixo vê-se. Portanto, foi feita a remoção de todas as plantas e depois será feita a sementeira ou a plantação. Deixo aqui alguns contatos do Livestop Cortadéria, mas procurarem com o Stop Cortadéria no Google. Vão ter provavelmente a nossa página ou as nossas redes sociais. Depois têm aqui dois e-mails. São muito parecidos, mas o cabado em seu.org é o e-mail oficial espanhol, portanto, da sede do projeto. E nós criamos depois um e-mail português para ser mais fácil contatarem com a equipa portuguesa. Pronto, do Livestop Cortadéria era isto que eu tinha para dizer. Vou só interromper aqui o compartilhamento. Se tiverem alguma dúvida sobre o projeto, se não passa a palavra a Elia. Sim, podemos dar a hipótese de alguém, se alguém quiser fazer alguma pergunta mais em concreto sobre o Livestop Cortadéria. Estão muito tranquilos. Ok? Não há dúvidas. Ok, então avançamos nós. Avanço eu. Obrigada, Mónica. Vou passar então eu para a minha partilha. E vamos, eu vou fazer realmente então primeiro uma apresentação mais geral sobre as invasoras e depois vou dar exemplos de espécies. E quando nós começamos a pensar nestas formações para professoras, o primeiro que nos ocorreu foi que um dos tópicos, ou o objetivo principal seria qual é que é o papel dos professores no problema das plantas invasoras. E podia facilmente pôr das espécies invasoras, mas como temos falado da cortadéria e nós também trabalhamos mais com plantas, vamos falar principalmente das plantas invasoras. Mas de vez em quando eu vou dar uns exemplos de animais ou de fungos ou de bactérias que também infelizmente estão por aí. Depois quando refletem-me um bocadinho mais, pensamos que pode não ser só isto do papel do professor, pode ser o que é que de informação base um professor precisa de saber, por exemplo, para desenvolver mais o tema das invasoras. E nós temos noção que nos livros, pelo menos de quinto ano, se não estou em erro, e do oitavo ano, as espécies invasoras são mencionadas, mas nos manuais não passa de uma página ou duas páginas sobre o tema. E portanto acho que é importante também dar mais informação para depois o tema poder ser um bocadinho explorado de outra maneira. E depois pensamos, entretanto quando começamos estas informações, percebemos dos DAC, pensamos, não, espera, se calhar o que nós precisamos de fazer é também de dar exemplos de como é que este tema pode ser usado, explorado, trabalhado nos DAC. Porque de facto, se não, nós automaticamente pensamos nas invasoras como um tema das ciências naturais. Mas a verdade é que há muitas outras áreas onde o tema das espécies invasoras pode ser explorado, como na história, porque elas vieram muito a partir dos descobrimentos, ou como as artes, porque dão trabalhos fantásticos e que podem ser uma maneira de comunicar um bocadinho fora da caixa, mas que passa o problema na mesma. Ou como as matemáticas, porque da verdade isto é tudo uma questão de percentagens e de probabilidades das espécies que vêm de fora se tornarem invasoras. Então o que acabamos por chegar à conclusão é que o que nós precisamos fazer nesta formação, e vamos lá ver se eu consigo fazer, é abordar, é dar um bocadinho o grupo daqui dos desafios e não apenas um deles. E na verdade, puse ali uns três pontinhos porque também há outras coisas que vamos tentar abarcar. Vou começar por onde eu na verdade começo sempre, ok? Ou seja, ter a certeza que quem está aqui ouvido percebe exatamente o que é que eu quero dizer com os principais termos que vou usar ao longo desta formação. E ao longo da formação eu vou usar muito a terminologia invasora, exótica, nativa, infestante, e quero ter a certeza que vocês me percebem bem. E portanto começo sempre por aqui. As espécies nativas eu acho que é a que estou mais tranquila. Se calhar posso pensar que todos vocês sabem o que são espécies nativas, ou espontâneas, ou indígenas, ou autóctones, que são todos sinónimos. Ou seja, são espécies que sempre estiveram por cá, que estão cá há muito tempo, que ninguém as trouxe para cá, para cada um dos territórios onde elas são nativas, e isso quer normalmente dizer equilíbrio. Estão em equilíbrio com as outras espécies que estão na mesma situação, ok? Tenho aqui alguns exemplos que provavelmente conhecem. O medrinheiro, ou o nosso tão querido sobreiro, a nossa árvore nacional desde há meia dúzia de anos, que recebeu este tão carinhoso título de, segundo a nossa legislação, ser a árvore de Portugal. Depois há o oposto, ou seja, há as espécies que sempre cá estiveram, e são as nativas, e há as espécies que vieram de outro território qualquer, e são as exóticas, ok? Também usamos muito a terminologia espécies introduzidas, ou espécies alóctonas, alóctonas não é tão comum, mas são espécies que vieram de fora, e isto quer dizer, de áreas mais ou menos distantes, por intenção ou por acidente, e há mais ou menos tempo. Portanto, há muitas, muitas espécies que cabem aqui nesta definição de espécies exóticas. Na verdade, eu costumo dizer assim de uma forma um bocadinho simples, que se nós formos à horta, se nós formos ao pulmar, ou se nós formos ao jardim, a maior parte das espécies que lá estão, salvo algumas exceções de hortas ou jardins muito particulares, mas a maior parte, num jardim normal, numa horta normal, num pulmar normal, a maior parte das espécies que lá estão, são espécies exóticas que vieram de outros territórios. E às vezes, já cá estão, há muitas centenas de anos, há muitas dezenas e algumas centenas de anos. Tenho aqui, por exemplo, a fotografia do milho, mas é só para representar que muito do que nós temos no prato são espécies que vieram de fora, não é? Está o milho aqui, mas podia estar o tomateiro, a patateira, dá alfaços, as laranjeiras, os pecegueiros, portanto, muitas das espécies que nós usamos para alimentação são espécies que vieram de outro canto qualquer do mundo, mas tenho também aqui, ui, desculpem, uma ginkgo biloba, que também é uma espécie muito falada, por causa de ser o fóssil vivo, não é? E está aqui para representar as espécies, por exemplo, ornamentais. E, de facto, quando nós olhamos para as espécies que temos nos nossos arruamentos, nos jardinzinhos dos espaços urbanos, nos parques urbanos, quando pensamos em quílias, plátanos, secóias, são muitas espécies, ginkgo bilobas, dálias, são espécies que vieram de outro sítio qualquer e são todas exóticas, ok? E reparem que eu usei verde, tanto as espécies nativas como as espécies exóticas estão a verde, não há aqui nenhuma conotação negativa, uma se estavam cá, outras vieram para cá. Depois, mudo de cor, mudo mesmo de cor e passo a usar o vermelho, como quem diz, stop, para. Porque as espécies invasoras e as plantas invasoras neste caso em particular, já têm uma conotação que não é neutra, nem positiva, têm uma conotação muito negativa. Porquê? Porque causam impactos, e eu vou falar um bocadinho disso, causam impactos, alteram, têm efeitos negativos a vários níveis. Agora, o que importa, e eu começo sempre a falar da questão da terminologia, principalmente, por causa da confusão que existe muitas vezes entre o termo exótica e o termo invasora. Ou seja, aparece muitas vezes, por exemplo, nos mídia aparece muitas vezes, e às vezes até em alguma bibliografia menos especializada, aparece exótica como sinónimo de invasora, e não é, ok? Então eu vou-vos dizer o que é que eu considero que é preciso uma espécie corresponder, ter, para ser considerada invasora, ok? E eu costumo dizer que são precisos cinco pontos para uma espécie ser considerada invasora. Enquanto que para uma espécie ser exótica, basta vir de fora, vir de um território onde não existiria se o homem não a tivesse trazido, ok? Exótica é só isso. Para ser invasora tem que cumprir cinco pontos, ok? Esses cinco pontos são. Está aqui uma mão a levantar, será que alguém não me consegue ouvir? Não, sou a Elnia. Eu consigo ouvir. Eu só ia dizer que nós na escola, eu sou professora de Biologia e Geologia, e nós na escola também fazemos essa distinção entre espécies exóticas, ou holóctones, usamos os dois termos, e as invasoras. Ok, ainda bem. Então eu vou dizer, vamos lá ver depois se vocês fazem como eu costumo fazer. Eu costumo dizer cinco e costumo. O primeiro ponto é ser exótica, portanto, as invasoras são espécies que vêm de fora, são exóticas, são uma percentagem ainda relativamente pequena das exóticas. As outras exóticas todas serão, entre aspas, exóticas seguras até ver, ok? Portanto, as invasoras são exóticas. Depois, são exóticas que, segundo a característica, conseguem completar o ciclo de vida, ou conseguem reproduzir-se, pode não ser por via sexuada, pode ser vegetativamente, por fragmentos, por exemplo. Mas conseguem fazer essa multiplicação sem ser com a ajuda do homem. Ou seja, sozinhas conseguem ou dar, no caso das plantas de sementes, ou no caso dos animais ou vinhos, ou descendentes, ou conseguem fragmentar-se e dar novos indivíduos, por exemplo, com muitas plantas aquáticas, mas conseguem fazer isto sem a ajuda direta do homem, ok? Não é o homem a plantar, não é o homem a semear, é as espécies sozinhas conseguem completar. A terceira é que, mais do que conseguirem multiplicar-se sozinhas, elas conseguem afastar-se, ganhar território, dispersar, alargar a sua área de distribuição, ou seja, criar distância aos indivíduos-mãe que as originaram. Portanto, já temos aqui três ítamos, ok? Além disso, as espécies exóticas que são consideradas invasoras, normalmente, e agora é muito em particular para as plantas, têm a capacidade de ter um grande número por área. Por exemplo, muitos pés por metro quadrado, terem densidades muito elevadas. E com isso vem o quinto aspecto, que é, que está muito relacionado com este quarto, de ter grandes densidades, serem muitas, que é, causam alterações, modificam, alteram o meio onde estão, ok? E, portanto, para uma exótica ser considerada invasora, tem que cumprir estes quatro pontos adicionais, além de vir de fora. E agora reparem, há algumas espécies que às vezes são polémicas, mas que, se pensarmos bem nestes cinco pontos, elas ficam algures pelo caminho. Por exemplo, há muitas espécies exóticas que ficam só com estes dois, multiplicam-se e até têm descendência e até há renovação das populações, mas não se conseguem afastar dos indivíduos-mãe. Portanto, ficam ali, normalmente, referem-se como naturalizadas, mas não são invasoras. E se pensarmos nos exemplos que eu estava a dizer há bocadinho, de a nespreira, a laranjeira, o tomateiro, a macieira, muitas vezes elas estão simplesmente no sítio onde nós as colocamos e nem se conseguem reproduzir. Portanto, isto é tipo uma evolução que as espécies podem seguir até terem o comportamento invasor e há muitas situações em que elas simplesmente ficam no primeiro passo. Foram introduzidas e ficam onde o homem as pôs e dependentes do homem para continuarem a estar aí. E essas não são invasoras. Depois há outro termo. Ah, tinha aqui os pantalobos, esta imagem. É uma fotografia que eu gosto muito de mostrar, uma espécie que eu gosto de chamar a atenção, porque é uma espécie muito, muito comum em meios urbanos, portanto perto do homem, mas por outro lado é uma espécie que as pessoas às vezes não estão à alerta. E alertando às vezes, eu costumo dizer, se nós fizermos o filtro, começar a ver as coisas com um filtro diferente, às vezes começamos a percebermos de coisas que sempre estiveram ao pé de nós, mas que nós não as costumávamos ver. E as invasoras é um pouco isso. Quando começamos a chamar a atenção para determinadas espécies, às vezes, não é às vezes, é muitas vezes, as pessoas voltam a nós e dizem, ah, mas afinal é verdade, ela estava em todo lado e eu nunca a tinha visto, eu ia maquiar a minha porta. E este oailantos, às vezes se chamam os pantalobos ou árvore do céu, é de facto uma dessas espécies, porque foi usada muito como espécie ornamental em meios mais urbanos, e aí é onde ela começou a invadir e a causar problemas e hoje em dia, infelizmente, já está espalhada por outras zonas e já aparecem zonas naturais, já aparecem ao pé de linhas de água, já aparecem muitos sistemas, de facto já não são nada urbanizados, mas às vezes não dão por ela. Ela está na altura do ano de tornar-se discreta, ou seja, ela vai deixar as folhas todas cair e vai passar a ser uma árvore sem mais nada. Depois, a fotografia que eu tenho a seguir é uma fotografia que já não cabe nesta categoria, ou seja, é invasora também, mas não é das desconhecidas, acho eu, eu diria até que se calhar é a invasora mais famosa do nosso território, a mimosa, a famosa mimosa ou a cássia, os nomes variam de região para região, mas é uma espécie que é muito presente, exceto quem está aí mais do algarve, não a deve ver assim tão frequente. Mas de resto, mas vê outras acácias, e portanto isto serão exemplos das nossas plantas invasoras mais frequentes. Depois há outro termo que aparece muitas vezes, que também aparece muitas vezes como sinónimo de invasora, mas que não é sinónimo. É verdade que é um termo que tem muita sobreposição, pode ter muita sobreposição com invasora. Vou explicar. As espécies que são consideradas infestantes, que às vezes até dizemos as ervas daninhas ou as plantas daninhas, são espécies que tanto podem ser nativas como exóticas, já não estou a falar só do grupo dos exóticos, estou a falar que podem ser nativas ou exóticas, mas estão, surgem e aparecem em sítios onde o homem não as quer, ou seja, em sítios que são geridos pelo homem, áreas cultivadas para fins agrícolas, áreas cultivadas para fins florestais, jardins, áreas cuidadas pelo homem, o meu quintal, a minha horta. Portanto, são espécies que surgem em sítios que o homem definiu um objetivo para aquela área e estas espécies ao surgir, contrariam esse objetivo, prejudicam esse objetivo. Para dar um exemplo ridículo, ok? É um exemplo ridículo, mas eu gosto muito de dar porque ilustra bem o que é que pode ser uma infestante e que não, neste caso, é completamente diferente do invasor. Imaginem que nós temos um batatal, muitos de nós temos batateiras, batatal, as batatas são exóticas, eram das Américas, mas se no meio do batatal aparecerem três pés de azevinho e o azevinho é uma das nossas espécies autóctones mais queridas e mais protegidas, nessa situação, o azevinho no meio do batatal, se calhar o azevinho que estava no banco de sementes onde ele sempre esteve, mas agora puseram lá as batatas, mas nessa situação o azevinho é infestante, o que está a contrariar o objetivo que o homem colocou para aquela área. Portanto, as infestantes incluem tantas nativas como as exóticas que ocorrem nestas situações, situações geridas pelo homem, enquanto que isto quer dizer que, neste caso, por exemplo, os trevos, aparecem muitas vezes nos reovados e, portanto, consideramos infestantes, elas até são espécies de nativas, mas também temos as azedas, não é que comemos os calzinhos azedos, que são da África do Sul, que aparecem em muitas zonas cultivadas e, portanto, são infestantes, mas ao mesmo tempo é uma espécie exótica, que se multiplica sozinha, que aparece nas zonas cultivadas, é verdade, mas que também aparece em zonas naturais e, portanto, é uma espécie que é infestante e invasora ao mesmo tempo, ok? Mas e dos infestantes? Estão ligadas à utilização que o homem faz dos espaços, ok? Vou sublinhar isto, ok? Até porque estou a falar para professores e, quando passam esta mensagem, é muito importante passar esta ideia de, não, não, as espécies não são problemáticas porque vieram de fora, não é as exóticas que são mais, o que é problemático são aquelas relativamente poucas, que são cada vez mais, é verdade, aquelas relativamente poucas exóticas, uma porcentagem relativa pequena das exóticas, que se tornam invasora. Essas é que são problemáticas, mas a maior parte das exóticas continuam a ser espécies que estão limitadas aos sítios onde o homem as colocou, ok? Isto é importante esclarecer, sublinhar, porque senão às vezes pode passar uma ideia errada de, os meus amigos às vezes se chamam-me fitoxenófoba e não tem nada a ver, ok? Eu não tenho nada a ver com o fita ou as plantas que vêm de fora. Eu tenho, sim, trabalho para isso, para controlar as plantas que vêm de fora e que causam problemas que são só as invasoras, ok? Falando de impactos e mostrando os impactos, porque às vezes as imagens são mais reveladoras do que a conversa. As espécies invasoras são consideradas, a nível global, como uma das principais ameaças à biodiversidade. E aqui esta imagem mostra muito bem isso. Isto é uma fotografia tirada debaixo de um cassial, de mimosas, a cassia mimosa, a cassia de albata. Eu já andei quilómetros debaixo destas situações, assim, cassiais, e a verdade é que não vemos nenhuma outra espécie. Se isto fosse um carvalhal, também já andei muitos quilómetros, felizmente, debaixo de carvalhal, quando nós andamos debaixo de um carvalhal, se for um carvalhal muito cerrado, onde não chega muita luz ao solo, nós até podemos ver outras espécies, mas vemos sempre outras espécies. Vemos o restinho de umas silvas, vemos ali um tojo, ali uma urse, ali uma orquideazinha que conseguiu um espaço, ali duas graminhas, e vamos vendo outras espécies. Pétos, uma trepadeira, uma era, e vamos conseguir ver outras espécies. Quando andamos debaixo de um cassial, isto é muito comum, nós conseguimos andar dezenas de metros, centenas de metros às vezes, sem ver nenhuma outra espécie. Ou seja, a redução das outras espécies, por várias razões, por competição com o espaço, por competição com a luz, por competição com os nutrientes, por competição com a água, portanto, vão vendo vários fatores diferentes, mas a verdade é que muitas das invasoras conseguem eliminar as outras espécies. Não estou a falar de extinção, ok? As invasoras são, de facto, responsáveis pela extinção de espécies, mas isso acontece principalmente em ilhas, onde as espécies que estão nas ilhas, muitas vezes são endemismos, portanto, espécies exclusivas dessas áreas. E quando as invasoras causam situações como estas, em que só há uma espécie, é verdade que a invasora consegue levar à extinção, e infelizmente há registros de muitos exemplos, de espécies que se extinguiram por causa das invasoras. No entanto, isso acontece principalmente em ilhas, por causa dos endemismos. Em situações como, por exemplo, Portugal Continental, em termos de continentes, é muito mais difícil de se acontecer. O que acontece normalmente é que as espécies invasoras conseguem reduzir muito a abundância das outras espécies, que às vezes ficam acantonadas em pequenos nichos com populações pequeninas, mas não se extinguem. No entanto, continuam a ser uma gravíssima ameaça à biodiversidade. A biodiversidade não é só o número de espécies, é o número de espécies na abundância que lhes permite a sua existência a longo prazo. São também responsáveis pela ameaça ao equilíbrio dos ecossistemas, ou seja, não é só as espécies que lá estão, é a maneira como tudo funciona em equilíbrio e que depois permite todos os serviços que os ecossistemas nos prestam, e as espécies invasoras de facto são responsáveis por muita alteração a esse nível. Uma imagem aqui um bocadinho diferente, mas que também mostra a mesma coisa, numa perspectiva diferente, que é por exemplo ter um sistema do NAR, nós aqui devíamos ter estas camarinhas que estão aqui, ou estes helicrisos, ou estes silenes, e temos estes mampos compactos, completamente fechados de, neste caso, outra acássia, a acássia de espigas. Também uma espécie australiana como a mimosa, que foi colocada pelo homem de propósito para fixar as nossas areias, e no entanto, fugiu completamente das áreas onde o homem a colocou inicialmente, atingiu densidades muito superiores ao que o homem tinha pensado, e hoje em dia é um gravíssimo problema em termos de conservação destas áreas. E no entanto, às vezes dizem, com legitimidade, mas se não tivéssemos posto as acássias para segurar as areias, nós teríamos certamente problemas de outra ordem, porque teríamos erosão. Quando me dizem isso, eu respondo. Então, podíamos ter feito o que fizeram os australianos, ou os neozelandeses. E sabe o que eles fizeram? Eles vieram a Portugal buscar o nosso estorno para fixar as areias deles. Portanto, às vezes nós olhamos pouco para as nossas espécies, mas olhamos com mais facilidade para as espécies que vêm de fora. E os outros povos fazem a mesma coisa. Portanto, nós temos espécies nativas adaptadas para estas situações. Felizmente, hoje em dia já se reforçam as espécies nativas, mas há mais de um século atrás íamos muito buscar espécies a outras origens, e foi o caso da Acácia dos Espigas e do Chorão, que está aqui. E que às vezes há muitas ações de grupos de alunos que vão controlar o Chorão, porque é uma espécie que, sem necessidade de grande equipamento, e permite gerir os alunos de uma forma segura, pode-se fazer arranques de Chorão. E o Chorão vem da África do Sul, e a Acácia vem da Austrália, e as nossas espécies não estão cá. E isso é que é grave, e isso é que põe em causa o equilíbrio dos ecossistemas. Para mostrar um bocadinho uma outra situação, mas que também traduz uma ameaça muito real, um impacto muito real no nosso país, mostro-vos uma das piores invasoras aquáticas que alguém pôs ali no chat, no bate-papo, que eu gostava de ouvir falar dela, que é o jacinto aquático, ou seja, o jacinto de água, da Amazónia, uma espécie da Amazónia, de zonas tropicais, e portanto as espécies aquáticas têm esta particularidade. Mesmo que venham de áreas com climas diferentes, como estão dentro de água, e há algum amenizar das condições, elas conseguem invadir áreas com climas muito distintos das áreas de origem, o que não acontece de uma forma tão fácil com as espécies de ambientes terrestres, mas as espécies de ambientes aquáticos, de facto, é muito fácil isto acontecer. Portanto, o jacinto é uma espécie tropical, utilizado em Portugal e em muitos sítios do mundo, como ornamental, porque de facto quando vem da infloração, nesta altura do ano ela está ainda em infloração, em alguns sítios, e fica-se extremamente bonita, e as pessoas apanham e levam uns bocadinhos para os seus laguinhos, para os seus sítios com água, e a espécie tem-se espalhado muito por todo o território, e isto é o rio Mondego, aqui perto de Coimbra, mas a verdade é que nós temos muitos cursos de água que infelizmente estão assim. Portanto, isto é água. Agora imaginem, nós usamos água, este curso de água seria usado para navegação, para desportos náuticos, para a sobrevivência das espécies nativas tão preciosas nos ecossistemas aquáticos, para o uso de água para a agricultura, para rega, para dar de beber aos animais, para pesca, e isso eram todos os serviços que estes ecossistemas nos prestavam. Quando o rio, em vez de ter a água como nós estávamos à espera de ver aqui numa fotografia de um rio, está completamente verde, coberto por uma planta, todos estes serviços são postos em causa, e muitos deles são completamente eliminados. E portanto, isto é uma, as espécies aquáticas têm esta característica de alteram muitas coisas ao mesmo tempo, desde os equilíbrios das outras espécies, a água que é precisa para nós, os alimentos que deixamos de pescar, e de uma forma muito marcante e muito rápida e muito visual, ok? E portanto é uma das grandes ameaças também destas espécies. Por outro lado, elas promovem facilmente uma uniformização das paisagens. Isto é uma fotografia aqui perto de Coimbra, na Serra da Lousã. Se algum de vocês conhecer, estava alguém de alguns perto, se alguém conhecer, cá em baixo passa uma ribeira, e na ribeira havia onde estar os salgueiros, os chopos, os amieiros, e depois quando se começa a subir, e a água começa a ser menos frequente, as espécies vão mudando, e pode aparecer numa vertente virada a sul um carvalho, na vertente virada a norte outro carvalho. Quando se chega cá em cima, ao topo da Serra da Lousã, já estamos quase perto dos mil metros, as temperaturas são mais baixas, podem aparecer matos, e portanto as espécies vão mudando. À medida que as condições ecológicas mudam, não as espécies por si, mas as comunidades vegetais, com determinados grupos de espécies associadas, vão mudando, e isso é fantástico. Isso é o que nos permite ver que quando estamos numa galeria repícula, temos um conjunto de espécies que são diferentes quando estamos a meio de uma encosta, ou quando estamos no topo da encosta, e quando as condições se tornam mais extremas, aparecem outras espécies ainda. O que acontece muito com as invasoras, e por exemplo com a mimosa, com uma das, provavelmente a invasora mais dominante nos nossos ecossistemas terrestres, é que ela consegue invadir desde a água, desde ter as raízes dentro da água, e de comportar-se como uma espécie rindo-pícula, até praticamente cá ao cimo da serra. E neste caso, por exemplo, da Lousã, a partir dos 800 metros ela começa a estar um bocadinho atrapalhada, e já não tem tanto sucesso a invadir. Mas até aí ela faz estes mantos contínuos de amarelo. Agora quando chegar janeiro, fevereiro, ela vai voltar a cobrir a serra toda de amarelo, desde dentro da água até lá em cima. E isto quer dizer que as paisagens, os ecossistemas que tinham diversidade, que quando são nativos têm diversidade, estão a desaparecer. Eu como professora, isto faz-me muita confusão. Porquê? Eu sou professora da área da botânica. Dou outras disciplinas, mas uma das disciplinas que dou há muitos anos é a botânica. E aflige-me cada vez mais quando perguntam aos alunos, então, mas e quais são as espécies que aparecem junto à linha de água? E eles colam-se. Ou então dizem, ah, eucaliptas. Então e quais são as espécies que aparecem a meio da encosta? E ficam glados. E muitas vezes é porque são ligados aos ecrãs, é verdade. Mas outras vezes é porque quando vão ao campo, veem sempre as mesmas coisas. Há muitos, muitos sítios, por exemplo, com linhas de água, que já não estão os salgueiros, os amieiros, os freixos, os sopros. Estão acássias, ou estão eucaliptos, ou estão espécies que não deviam estar lá. E, portanto, é este reconhecimento dos sítios como diferentes, das comunidades vestais diferentes, estão a deixar de ser comuns. E, portanto, as pessoas estão a deixar de os reconhecer. E isto faz-me confusão porque eu tenho filhos que querem que conheçam isto. E já não é tão fácil assim mostrar-lhes. Depois, estas espécies também têm muitos impactos em termos dos regimes do fogo. As condições do fogo, as temperaturas que o fogo atinge, a velocidade a que o fogo se propaga, o que é que, a quantidade de biomassa que arde. Isto tudo quer dizer, nós somos um país mediterrâneo, ou seja, nós somos um país de fogo, com espécies adaptadas ao fogo. Não é à toa que o nosso querido sobreiro tem a cortiça para não morrer quando arde, em condições equilibradas. A verdade é que várias das piores espécies invasoras que nós temos são espécies pirófitas, são espécies que estão, elas próprias também, adaptadas ao fogo. Ou seja, quando arde, se houver sementes de acássio no solo, o que é muito comum, o que aconteceu nesta imagem que está aqui, quando ardeu, e estão aqui os pinheiros queimados ainda, as sementes de acássia estavam no solo. E o fogo conseguiu estimular a germinação dessas sementes. E estas pessoas que estão aqui, quase com acássia pelos ombros, estão aqui seis, sete meses depois desta área ter ardido. Isto é uma área na terra da Figueira da Foz, anual. E seis, sete meses depois do fogo, as acássias conseguiram crescer o suficiente para estar aqui quase a chegar aos ombros de uma pessoa. E estavam escondidas no banco de sementes. Mas como estão adaptadas a que o fogo estimula a germinação, conseguem rapidamente tirar proveito do fogo que ocorreu. Ou, por exemplo, desta fotografia agora dá aqui uma passagem engraçada, porque esta espécie que está aqui, parece um verde sem jeito nenhum, esta espécie que está aqui é uma aquipicante. Não sei se algum de vocês conhece o que é a aquipicante. Infelizmente, a aquipicante tem se tornado cada vez mais comum no nosso território e apareceu muito, muito, em áreas muito extensas, depois agora dos grandes fogos de 2017, mas muito antes disso já estava espalhada. E é uma espécie também pirófita, também adaptada ao fogo, mas que tem uma característica completamente diferente das acássias. Ou seja, isto dá trabalhos giríssimos em termos de germinação, por exemplo, nos clubes de ciência e nas disciplinas ligadas com a ciência, ou que possam fazer experiências. Em termos de germinação, o fogo funciona como um estímulo para a germinação das acássias. Com estas áquias já é completamente diferente. Estas áquias têm uma coisa muito engraçada que é, e que é relativamente rara na nossa flora nativa. Estas áquias são australianas, vieram também de territórios de fogo, e elas têm um banco de sementes arbóreo. Ou seja, ao longo dos anos elas produzem flor, a flor completa o seu ciclo, dá fruto, e o fruto, em vez de abrir, como nas espécies mais comuns, o fruto fica fechado. Ano após ano, os frutos das áquias ficam fechados, agarradas a ela. E uma áquia que tenha 20 anos, tem 20 anos de produção de fruto agarrada a ela, fechados com as sementes lá dentro. E o fogo é o estímulo que dispersa as sementes, ou seja, o fogo promove a secagem dos tecidos. Quando eles secam, os frutos se estalam, abrem e catapultam as sementes para o mundo. E portanto, espalham o fogo. No caso das áquias, é o semeador, é quem semeia as áquias. Alguém que não saiba isto, corta uma áquia, os tecidos secam, e somos nós que estamos a criar o problema e podemos estar a semear as áquias. E portanto, é uma espécie que também está ligada com o fogo, também é pirófita, mas, em vez de ser as sementes que germinam com o fogo, são os frutos que abrem e dispersam com o fogo. Esta espécie está aqui também para ilustrar as alterações nas cadeias ecológicas ou alimentares, que também é um problema muitíssimo grave e que às vezes passa assim disfarçado. Vou dar um exemplo. Quando nós vemos, por exemplo, é muito comum, foi muito comum no passado, nós usarmos as áquias como sebes vivas, como separação entre terrenos. Eu costumo dizer, quem não conhece a áquia, basta imaginar arame farpado ao vivo e fica como uma imagem muito próxima da áquia. Eu já vou mostrar fotografias delas com frutos e flores. Como ela foi muito usada para fazer separação entre terrenos, como sebes vivas, ela manteve-se quietinha nesse papel durante muito tempo. Depois de arder, ela semeia e ficam as áreas completamente invadidas. O que acontece é que nós vemos que tínhamos, por exemplo, usos, tojos, gestas, várias espécies nativas ou não, que estavam na área e que quando arderam foram substituídas por áquia. Portanto, isso é a alteração que nós vemos imediata. O que nós nem sempre vemos é que os insetos que precisavam dessas usos, desses tojos, dessas gestas, ou os pequenos mamíferos que se alimentavam delas, ou os pequenos mamíferos que as usavam como casa ou como proteção, quando a área é substituída por uma zona completamente cheia de áquia, e a áquia torna mesmo áreas intransponíveis, não se consegue passar. E quando isso acontece, não são só as espécies de plantas que há a que substituir, são todas as espécies de animais, de fungos, de bactérias e de micro-organismos que estavam ligadas às outras espécies que também são postas em causa e que também podem desaparecer. E às vezes essas cadeias ecológicas e alimentares que também se alteram drasticamente por causa das invasoras, às vezes não é fácil nós chegarmos logo lá a essa alteração. Mas a verdade é que essa alteração ocorre, ok? Mudando um bocadinho o tom, a verdade é que muitos destes impactos que eu tenho que estar a falar até agora, ninguém liga. Muitos destes impactos ninguém liga. São coisas que vão acontecendo à nossa volta e que nós nem pomos o rótulo e nem nos apercebemos. Então houve uma quantificação aqui há uns anos, que é uma quantificação económica e que não tem em conta nada do que eu estive a dizer até agora e que chegou a mais de 12 mil milhões, 12 bilhões de euros por ano que se perde na Europa, que se perdia em 2008, de certeza que este número é mais elevado hoje em dia, por causa das espécies invasoras. E tinha principalmente em conta dois tipos de impactos. Por um lado os impactos na produtividade, ou seja, eu tenho a minha área florestal, eu tenho a minha área agrícola, eu tenho uma área onde pesco, estes 12 mil milhões de euros incluem plantas, animais, os vários grupos de espécies invasoras. Mas se elas invadem e aquela área estava a ser usada para produção, eu tenho reduções da produtividade. Portanto, este valor inclui essas diminuições da produtividade. Por outro lado, tem também em conta os custos enormes, cada vez mais elevados, da gestão direta destas espécies, das ações de controlo destas espécies. Depois, uma outra lógica, como o Lifestop Cortadéria, na obrigatória recuperação dos sistemas que foram invadidos. Portanto, só estas duas fatias, as diminuições da produtividade, por um lado, e os gastos diretos em controlo e gestão destas espécies, chegam àquele valor. Tudo o que eu devia falar até agora em termos de perdas de biodiversidade, dos serviços de ecossistemas, em relação dos sistemas com o fogo, as alterações de escadeira alimentar. Tudo isso não é tido em conta aqui. Também tem muito a ver com alterações ou com perdas do turismo. O turismo, cada vez mais exigente, quer ver ecossistemas bem preservados, sítios pristinos, sítios que não estão degradados, e a verdade é que muitas áreas, ao serem invadidas, tornam-se quase inapropriadas para turismo. Vou-vos contar a história desta fotografia. Aquela menina ali com aquela mochila às costas sou eu. Isto é na Serra da Lousã. Isto, na verdade, é dentro daquele tapete amarelo que eu mostrei na outra fotografia há bocadinho. Quando, se alguém conhecer este percurso, isto é um percurso homologado, marcado, quando se começa a fazer este percurso, eu, como bióloga, e estão aqui muitas pessoas da área das ciências naturais, serão muito parecidas comigo, se calhar, nisto, quando fazemos um percurso, nós vegetamos, não é? Nós arrastamos-nos, porque paramos para tirar a fotografia ao inseto, tiramos fotografia à florzinha, depois ali há uma aranha, depois ali há mais não sei o quê, depois outro passarinho. Os meus filhos fizeram-nos, mas a verdade é que eu ando muito devagar, porque vou apreciando a biodiversidade, e vou fotografando, e vou registrando. Quando eu comecei a fazer este percurso, eu lia assim. E depois cheguei ao Acacial. Isso é só um bocadinho no início do percurso. Quando cheguei ao Acacial, eu arrumei a máquina fotográfica, e avancei rápido. Ou seja, eu deixei de ter as espécies para observar, eu deixei de ouvir os pássaros e os insetos e os registros todos sonoros, e avancei rápido. E deu-me uma sensação de desespero de onde é que está toda a vida que devia estar aqui. Porque foi substituída por esta espécie australiana, que invadiu completamente e alterou isto de uma tal maneira, que eu agora não tenho nada para apreciar. E isto são impactos muito além do turismo, ok? Isto são impactos a nível, por exemplo, sociológico e cultural, e daquilo do fruto que nós podemos ter dos espaços. Há impactos ainda mais graves, por exemplo, em termos da disponibilidade da água que estas espécies podem pôr em causa. Nós cá não temos nenhuma quantificação. Eu estou sempre a esperar que em alguma formação alguém diga Ah, mas eu sei de um estudo em que alguém quantificou quanta... Mas ainda nunca apareceu. Se tiver aqui alguém, que falo? Não há ninguém. A verdade é que há países, por exemplo, na África do Sul, onde quantificaram quanta água que se estava a perder por causa das plantas invasoras. E assustaram-se. Assustaram-se de tal maneira que há um programa nacional na África do Sul, há décadas, que se chama... Eu não tenho certeza se ainda continua em ação, até o ano passado nem continuava, que se chama Working for Water, trabalhando para a água. E no terreno têm milhares de pessoas a controlar as espécies invasoras. Ok? E isto não quer de maneira nenhuma dizer, e reparem, por exemplo, aqui, isto é uma fotografia de uma zona ripícula e está invadida por acássias. Isto não quer dizer que as acássias consumam mais água. Isto quer dizer que, se num metro quadrado eu tenho 20 acássias e num metro quadrado teria um amieiro, elas têm que tirar mais água. Não é porque cada pé de acássia tira mais água. É porque estão muito... A densidade... Lembra-se daquele quarto ponto? Eu atingi grandes densidades quando eu assumi as invasoras. A grande densidade que elas ocorrem facilita realmente que elas retirem mais água. E a água é tão essencial como, sem ela, nós não vivemos. Ok? E, portanto, isto quer dizer que nós, se calhar, andamos mesmo aqui a não ligar a coisas que são absolutamente cruciais e devíamos estar a ligar com muita atenção. Depois há outro nível de impactos, por exemplo, em termos de saúde pública. Ou seja, há espécies como a Cortadélia, que a Mónica vai falar, e este projeto... Uma das razões para este projeto... Vocês repararam nos números que a Mónica disse. Este projeto LIFE tem uma parte financiada pela União Europeia, mas tem uma parte gigantesca que foi financiada por partes do governo espanhol e de outras entidades. O que é que fez... O que é que moveu esse cofinanciamento? Em Espanha, conseguiram fazer um estudo de saúde pública que chegou à conclusão que um pico novo de alergias ocorre no outono por causa da Cortadélia. Ou seja, por causa de uma espécie que veio da América do Sul. E isto, em termos de saúde pública, tem muitos impactos, não é? Tem muitas pessoas a ficarem em casa porque não param de espirrar e de chorar os olhos. Ou seja, isto quer dizer... E há várias espécies... Não estou a dizer que não há espécies nativas que não façam isso. O que há é mais espécies com que temos que nos preocupar porque também fazem isto. E além disso, por exemplo, as próprias acássias também são muito ligadas a reações alérgicas das pessoas. Há ainda outras espécies que são cortantes, que causam, por exemplo, intoxicações. Portanto, há vários problemas de saúde pública que estão ligados a várias destas espécies. Ou, por exemplo, até a própria... Em vez para a Asiática, não é que não sei se já foram picadas, mas eu já fui e não achei piada nenhuma, e também é uma espécie invasora. Aqui, num reino diferente. Isto é o exemplo de uma espécie tóxica. O que eu estava a falar. Também tem impactos em termos da estética, do bonito, da paisagem. Impactos socioculturais. Por exemplo, nós até à década de 80, 70, nós, portugueses, na zona de Viana do Castelo, festejávamos a mimosa. O que é curioso, porque esta fotografia nem é de mimosa, é de outra acássia. Mas, uma zona, um município, neste caso, um alto minho, não era só um município, eram vários municípios, um alto minho, paravam para festejar uma espécie que veio da Austrália e que nos causa problemas. E diziam que era a festa da mimosa em flor. Isto em termos culturais, a mim faz-me alguma confusão, e até pode ser muito curioso analisar estas situações. Isto, felizmente, já não existe, ok? Se calhar muitos de vocês conhecerão o doutor Jorge Paiva, um grupo para nós quase todos da Biologia, e o doutor Paiva bateu-se até esta festa acabar, e hoje já não há a festa da mimosa em flor em Viana. Mas continuam a ver, ainda o ano passado acho que vi no jornal, safários fotográficos para irem ver as mimosas em flor. E se calhar sem contexto nenhum, sem explicar que aquelas espécies estão-nos a causar tantos problemas. Aqui um exemplo. Os serranos promovem a rota das mimosas. Isto foi muito mais recente do que em 1980. Ou, por exemplo, os casamentos que nós apanhamos este ano, a vangloriarem-se na internet, por terem toda a sua decoração baseada em pampas, ervas das pampas, plumas das ervas das pampas, também é uma coisa assustadora. E a verdade, a verdade é que eu ficava aqui a tarde toda a falar de impactos das invasoras, mas não vou ficar, ok? Eu acho que é importante que vocês tenham noção dos impactos, depois também para traduzir impactos. Eu tenho um filho no oitavo ano, fui ver o livro dele, que fala das invasoras. Tem uma única página a falar de invasoras, e diz a definição de invasoras com algumas partes incompletas, porque não fala dos cinco pontos, e depois não chega a falar de impactos. Quase que não falam de impactos. E eu acho que as pessoas reagem àquilo que as atinge, que as afeta, que altera, que causa dano, e portanto é importante estarmos com agentes disso. De tal maneira, que como eu há bocadinho, acho que não cheguei a pôr aqui o número, estas espécies são consideradas a quinta principal ameaça, causa de perda, da biodiversidade, a nível global, ok? Foi uma, por se cá muitos de vocês saberão, o conhecimento deste painel, das Nações Unidas, que concluiu o trabalho em avaliação da biodiversidade no ano passado, e reparem nas outras quatro ameaças que estão aqui, são questões, as poluição, as alterações climáticas, a alteração do sol, são coisas que quase todos os cidadãos já ouviram falar. E no entanto, as espécies invasoras continuam a ser um ilustre desconhecido para a maior parte dos cidadãos. E porquê que isso será? O que é que nós podemos contribuir para que isto deixe de ser assim? E isto acho que é muito importante. Porquê que é tão importante, não é só porque eu trabalho com espécies invasoras, que é importante conhecer as espécies invasoras, ok? Não tem nada a ver com isso. A questão é, quando eu olho para o problema das espécies invasoras, o que eu vejo é todos os cidadãos têm um impacto, têm um efeito no problema das espécies invasoras. Os que estão mais esclarecidos podem fazer pequenas ações que facilitam com que eles não ajudem as espécies invasoras. Os que estão pouco esclarecidos podem, inadvertidamente, ajudar as espécies invasoras. Vou dar exemplos. Nós tivemos, há dois ou três anos, localizamos uma espécie nova aquática no Mondego, aqui em Coimbra, que é uma elode africana. Já mostro uma fotografia. Nós suspeitamos fortemente que a origem dessa invasora é uma invasora terrível que impede a utilização do rio, ok? Ela enraíza e tapa a coluna da água toda até ao cima. Consegue impedir a navegação, a utilização da água para rega, consegue causar problemas gravíssimos nas outras espécies e os regantes do Baixo Mondego estão assustadíssimos com a situação. Nós suspeitamos que tenha sido um conibricense ou alguém amontante do rio a lavar o seu aquário, porque é uma plantinha de aquário, a lavar o seu aquário, agora se alguém aqui tem aquários, pense, já fez isto ou ainda não? A lavar o seu aquário que tinha uma plantinha viva e que quando lavou fragmentou sem querer um bocadinho da planta e ela foi para o ralo e o ralo vai dar ao rio. E começou uma invasão assim, ok? Eu não tenho aquário, mas se eu tivesse aquário eu garanto-vos que a água nunca iria para o ralo sem ser muito bem filtrada. Isto é um exemplo de, se nós estivermos conscientes do problema que podemos causar, temos pequenas ações, como lavar os aquários, que passamos a fazer de outra maneira. Outro exemplo, eu gosto muito de caminhar. Quando eu fiz aquele caminho, por exemplo, na Serra da Lusã, que eram só acássias, quando eu cheguei ao fim do percurso, antes de entrar o carro, eu bati muito bem as botas para ter a certeza que não iam sementes de acássia na carga dos meus sapatos, sacudi a roupa toda para ter a certeza que não tinha nenhuma semente agarrada e fui descansada. Basta às vezes levarmos lama com sementes, que é super fácil, é mesmo muito fácil, e podemos levar acássias de um sítio onde há muitas para o pé da nossa porta onde não há. E portanto, se nós estivermos todos à alerta, há muitas pequenas ações, pequenas maneiras de gestar que nós podemos fazer pequenos gestos que podemos evitar que as espécies se espalhem mais e que o problema se agrave. Se não estivermos à alerta, isso é super fácil de fazer. Eu já me dispersei por aqui, como viram o meu entusiasmo facilmente. Vi este cartone e eu acho que isto é, sendo uma brincadeira, é a pura das verdades científicas. Nós estamos todos preocupados aqui com esta onda que se chama Covid-19. Mas há ondas muito maiores que nós não nos estaremos a preocupar tanto, mas que vão ser o que realmente vai ameaçar a vida do homem na Terra. E a biodiversidade, o colapso da biodiversidade, está cá em cima como o maior. E as espécies invasoras são a quinta principal ameaça que põe em causa a biodiversidade e, portanto, que contribui para este colapso. E a maior parte dos cidadãos não sabe disto. Mas vocês, nós todos, porque eu também sou professora e a Mónica é comunicadora, nós podemos passar esta mensagem. Então temos a obrigação de passar da melhor maneira que nós conseguimos. Curiosamente, eu ontem, com muita pena minha, não assisti à apresentação dos resultados da lista vermelha porque estava a dar formação. Também foi por uma boa causa. Mas a verdade é que eu acho que ontem emendaram isto e não está como quinta ameaça tu assististe, Mónica. Acho que não te estava a estudar a formação comigo. Não é a quinta ameaça. E ontem eu vi alguém comentar, depois ao final do dia, que dos resultados da lista vermelha das plantas em Portugal, as espécies invasoras apareceram. Isto eram resultados preliminares do trabalho e eu acho que elas agora no resultado final ficaram como terceira ameaça às espécies que foram avaliadas para a lista vermelha. E, portanto, isto é... Aqui era um caso engraçado porque era a quinta ameaça a nível mundial e em Portugal apareciam como a quinta em termos da lista das espécies que foram avaliadas. Mas a verdade é que é pior do que isso. Eu acho que ela subiu mesmo para a terceira ameaça às espécies avaliadas na lista. Outra maneira de ligar este tema ao ensino é os ODSs. Eu acho que é... Eu sou o fã número um dos ODSs, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tenho muito orgulho, é uma honra muito grande ser embaixadora do Objetivo 15, aqui da proteção da vida na Terra. E a verdade é que eu acho que todos os alunos hoje em dia que passam pelas escolas deviam, e isso provavelmente ouvem, falar dos ODSs e perceber o quão nobres, o quão abrangentes e importantes são estes 17 ODSs. E a verdade é que as invasoras estão aqui, onde deviam estar, na vida terrestre, estão consideradas como um objetivo particular, que é o 15.8, como uma meta perfeitamente irrealista, portanto, aquilo já foi passado, já estão a trabalhar na atualização da meta, porque 2020 era este ano e nós não chegamos aqui aos objetivos que tinham sido colocados. O objetivo está a ser revisto. eu pus a cinzento porque eu acho que ele ainda está na fase de aprovação e ainda não há assim o fecho final, mas ele vai ser, portanto, este que estava inicialmente vai ser substituído por este, em que a meta passa para 2030 e não 2020, e que o objetivo será reduzir 50% das invasoras principais, há muita definição do que é que isto quer dizer, nas áreas prioritárias, e isto será principalmente em termos de conservação, acho eu, mas ainda não está fechado. Portanto, é um, quando se fala dos objetivos do desenvolvimento sustentável, por exemplo, nas disciplinas de cidadania provavelmente falarão, nas ciências, dá para falar em todas as disciplinas, na verdade, dos ODS, mas as espécies invasoras também podem aparecer aí bem contextualizadas. Pensando um bocadinho assim em situação nacional, nós temos muitas, muitas, muitas espécies que vieram de fora. Das nossas, nós teremos à volta de 3.300 espécies nativas, pois há algumas discussões sobre espécies, mas há à volta deste número, e seguramente temos mais de 670 exóticas que vieram de fora. Estes números, estes 40 que estavam aqui nesta barrinha, pode ser pensado como estas outras 40 e, portanto, andariam à volta de 80 invasoras e com potencial invasor. Isto era o que nós dizíamos em 2012. Na verdade, hoje em dia, hoje em dia o número aumentou e nós, na nossa legislação, a nossa legislação, já vou mostrar a seguir, mudou recentemente e a última atualização entre plantas e animais, é verdade, considera mais de 300 espécies, ok? É verdade que nem todas têm o mesmo nível de impactos, mas, vou só chamar a atenção para este ponto de interrogação, ou seja, aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, quando eu disse nem todas as exóticas são invasoras. Reparem, de todas as exóticas, as barrinhas que são invasoras são relativamente pequenas. O grande problema é que no meio destas todas que têm potencial desconhecido, há onde estar cá, nem que seja meia dúzia, de espécies muito problemáticas que nós não sabemos quem são. E, portanto, isto exige uma postura de precaução, de prevenção, de olhar com cuidado, de monitorizar, de seguir as espécies exóticas, entre aspas, seguras, porque algumas delas podem estar a ponto de dar o salto e de adotarem o comportamento invasor mediante estímulos que nós, humanos, havemos de dar, ok? Só para dar aqui sim, não quero que ninguém nem vão assustar os alunos com decretos leis nas aulas, mas acho que é importante ter esta noção. elas estão legisladas. Há um decreto em Portugal específico só sobre as espécies invasoras que lista as espécies cuja utilização é proibida e que está em muitos páticos escolares, em muitas, muitos, muitos, quando eu vou às escolas agora não posso ir às escolas, mas quando o Covid passar eu vou voltar a ir às escolas e quando eu chego às escolas é muito comum ver ah, mas tem aqui acássias ou tem aqui azedas ou tem aqui cortadéria, elas são uma realidade presente em todo o sítio, não é só nas escolas, na verdade. Então é importante ter esta noção, mas não estão a cumprir a lei porque elas não podem estar lá, ok? E isto também é verdade que é de 2019, vamos dar-lhe algum tempo, mas havia um decreto de lei anterior de 1999 e a cortadéria, é cortadéria mesmo um caso aqui particular, a cortadéria foi uma das espécies que no decreto de lei anterior não estava, este 565 está aqui, ela não estava e passou a estar no decreto de lei novo, então agora, perante a lei, é proibido mesmo cultivar, comercializar, vender, a cortadéria. Isto não é caso único em termos de legislação, ou seja, nós temos este decreto de lei em Portugal, mas a nível europeu há um regulamento, 1143, é um número que puxa para uma data muito interessante, 1143 é o regulamento europeu específico sobre as espécies invasoras. E reparem que é um regulamento europeu, ou seja, o que é que eu quero dizer isto? A Europa nem sempre faz regulamentos, muitas vezes faz diretivas, estratégias, ou seja, que em termos legislativos é menos poderoso, por assim dizer. O que saiu para as espécies invasoras em 2014 é regulamento, ou seja, os países não escolhem se adotam ou se não adotam, ou como é que vão transpor ou não transpor para a sua legislação nacional. É um regulamento, é para todos, aplicável a todos. E isto quer dizer, isto é um reconhecimento político da gravidade do problema a nível europeu e nosso, a nível nacional. Além disso, só para ter uma ideia, não vou falar das espécies, não se preocupem, é só para ter uma noção que há muitos grupos que estão representados e isto em relação ao Decreto-Lei anterior de facto é muito mais completo. O anterior tinha a volta, assim grosseiramente, o Decreto-Lei anterior de 1999 tinha à volta de 30 plantas, meia dúzia de animais que eram mesmo listados como proibidos, depois tinha uma lista de espécies de risco ecológico. Este Decreto-Lei tem algas, plantas, moluscos, insetos, crustáceos, tem muitos grupos que estavam completamente omissos no outro e o total tem muito mais espécies. O que pode ser muito traiçoeiro em termos de real aplicação do Decreto-Lei. Mas que é importante que termos esta noção, estas espécies não podem ser utilizadas. se eu estiver a pensar a fazer, por exemplo, um projeto de educação ambiental e reestruturar o jardim da minha escola, eu não posso usar uma destas espécies, ok? Que por acaso algumas ainda se encontram à venda e eu devia mencionar os senhores dos viveiros que não os podem vender, ok? Mesmo, olhem um exemplo. Eu não sei que idade é que vocês têm, se calhar são mais novos que eu, mas eu, quando andava em, agora não sei o rapaz de um ano, em ciências, cheguei a ver as epidermos, aliás, nós víamos as epidermos das cebolas e depois para vermos as células íamos buscar Elódia e víamos Elódia. Quem é que daqui já viu Elódia? Já mostrou aos alunos Elódia. E Elódia, que se usa muito nas aulas de ciências, se usava, espero que seja que se usava, é uma espécie invasora, ok? Está listada neste decreto-lei e é daquelas que um fragmento dá não sei quantas, são vegetativa. É verdade, o que é que se usava mais, acho eu, era a Elódia canadense que é, dentre as várias, a mais frágil, portanto, é menos vigorosa. Mas há várias Elódias que estão muito que já falei, não muito bem, ok? E precisam de respirar, não precisam. Eu vou fazer assim. Sim? Vou aproveitar agora o intervalo, o Raul já chegou, não queria falar uma palavrinha. Ah, então só damos uma palavrinha ao Raul, uma hipótese de palavrinha ao Raul. Raul, partilha connosco. Olá, boa tarde, não sei se me estão a ver. Sim, sim, boa tarde. E estão-me a ouvir bem. Olá, peço desculpa, mas foi-me completamente impossível a comparecer às 14h30. Vou dizer duas ou três coisinhas só, muito rapidamente, embora me tivesse com uma vontade tão grande de dizer uma série de coisas por causa das invasoras, elas sabem porquê que eu estou a dizer isto, mas não vou referir a isso, apenas uma nota em relação a este quadro que apresentaram. Eu pressuponho que a listagem dos objetivos que estiveram agora a abordar não tem nenhuma receita própria ou não tem uma hierarquia, mas colocar em 15º lugar aquilo que deveria de estar em primeiro, porque sem isso não conseguimos... não, 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 horror! O que é o 15º objectivo? Eles não estão ordenados. É isso que eu ia dizer, eu pressuponho que não estão ordenados. Eu não sei se foram vocês que fizeram essa ordenação ou se ela já vem assim, atenção, só estou a dizer é que às vezes nós perdemos algumas oportunidades para fora, porque um miúdo que vê isto diz assim, ah, é o 15º, o primeiro é aquele, é o mais importante. acho que de facto nós às vezes perdemos um bocado de oportunidades de educação ambiental, mas quando eu digo nós estou a falar globalmente em muitas coisas, não é só nisto, mas pronto, não resisti. A maior opinião são os ODSs e eu já vi muita coisa sobre o ODSs e nunca passou a informação que eles estivessem ordenados e que um... Pois eu também acho que não, isto nunca é feito de forma ordenada. Não, não é, não é, não. Mas como é numerado, como aparecem lá números, isto para miúdos menos avisados e até mesmo me paravam muitos menos avisados, enfim, não é? Porque eu já ouvi a gente dizer o Objetivo 15 é o décimo quinto e aqui não é dispiciente dizermos o Objetivo 15 ou o décimo quinto objetivo. Atenção. Não é como, enfim, os nossos... Eu nunca tinha pensado nisso assim, a ideia não é hierarquizá-los de maneira nenhuma, mas agora fiquei alerta que tenho que chamar a atenção disso. porque dá-me a ideia que muitos miúdos... Pronto, eu já não dou aulas há uns tempos, como sabem, mas de qualquer das maneiras eu sentia um bocado isso, não é? Tanto que eu acabava por dar as coisas aos miúdos sem pôr números, nem letras, nem pontos, nada. Põe um pontinho só, está ali. e avisava que estavam ordenados alfabeticamente e ponto final, porque isso dá-me essa sensação, mas não foram vocês que fizeram, isso é assim que está. Não, o DDS, por amor de Deus, não é? É dos países todos. É isso, é isso. Pronto, para os restantes colegas sejam bem-vindos, em nome da Ordem dos Biólogos, que no fundo apenas se juntou a esta extraordinária iniciativa a que vocês estão agora a assistir, e esperemos que haja muitas mais, que isto venha a ter replicação. Eu quero dar aqui uma notícia, penso que os colegas já saberão listo, talvez não, que isto chegou ontem à noite, mas todas as ações previstas para serem presenciais, os diretores, centros de formação, Cefais e mesmo os privados, como é o meu caso, têm capacidade neste momento prorrogada até junho do ano que vem, até ao final do ano letivo, para passarem todas essas ações, desde que pedagogicamente possível, para ações online. Portanto, isto é muito bom, porque eu estava aflito com muitas ações que tenho previstas a partir de janeiro, e que se as tivesse que fazer presencialmente, era complicado. Claro que há algumas que eu não posso fazer sem ser presencialmente, pronto, paciência, mas essa é uma nota interessante e nós vamos apostar agora em criar um conjunto de ações que se vão juntar a esta da cortadéria, cortadéria ou cortaderia? Cortaderia, não é? Não, cortadéria. Das invasoras. Para uma oferta, portanto, alargada, e eu espero que vocês rapidamente arranjem a quarta, já vamos para a quarta, não é? Mas que arranjem mais umas datas. Muitas mais do que essas, mas eu acho que com a ordem é esta e a quarta. Ou seja, já fizemos uma série delas. Preparem a próxima. Uma série delas presenciais e esta é a terceira online. Estou a falar com todas. Agora, preparem mais uma, porque isto tem, de facto, aceitação e é importante que os colegas disponham de maior oferta possível e tanto mais num tema tão importante como é este. Queria só pedir aos colegas o seguinte, quando acabar a formação, nós vamos receber as folhas de presença e vamos enviar para todos um formulário onde os colegas vão avaliar a ação. Não custámos nada, custámos muito, etc. Isso é obrigatório por lei e eu tenho que ficar com lista arquivada e eu também não posso passar certificados a quem não apreencher isso. Portanto, eu recebo as faltas e imediatamente envio isto, depois venho a receber as classificações um pouquinho mais tarde, seguramente, e depois então emito os certificados. Mas atenção, nós gostávamos de que todos os colegas fizessem um esforço para responder rapidamente. Ele vai pasmado no corpo do e-mail. É só apreencher no próprio corpo do e-mail e chegar ao fim de carregar o botão de enviar. E isto porquê? Porque nós gostaríamos de enviar a todos ao mesmo tempo também porque nos facilita a vida uma vez que o processo é automático. Se nós enviarmos metade, os outros que sobram depois já não são tão automáticos assim. Portanto, era, digamos, para nos facilitarem um pouquinho a vida e todos recebiam ao mesmo tempo e nós prometemos que assim que tivermos as classificações e a vossa avaliação preenchida, as notas saem logo no dia seguinte. Portanto, as notas, não desculpem, os certificados saem logo no dia seguinte e pronto, e o problema fica resolvido. Estejam atentos à oferta formativa que aparece na página do Centro de Formação no site da Ordem dos Biólogos. É fácil, ordembiólogos.pt, no browser, no navegador lá em cima, não pesquisa no Google, se depois não sabem onde é que entram, desaparece uma série de coisas, mas há muito hábito de pesquisar no Google ao invés de escrever logo ordembiólogos.pt. Entram, estão na página, na coluna do lado esquerdo, está lá escrito CFOB, entram, têm toda a nossa formação, estejam atentos porque até ao final do mês e depois desta carta circular número 4 de ontem à noite, vamos ter muitas novidades com formações online, que eu estava com elas, enfim, atravessadas. Temos que falar com o Raul, Mónica. Façam todas as que quiserem, todas, terem obviamente toda a receptividade e mais, deixo-vos aqui também um desafio, arranjem uma de 25 horas. Eu explico porquê. Esta não tem 25, não? Não, chama-lhe de 3. Ah, não, desculpe, isto é uma acedia, esquece. Eu ia dizer, não era 12 ou 15, eu ia dizer, é 12, é 3 ou 6 esta, já não me recordo. Isto é 3. É 3, pronto. Arranjem uma de 12, é o mínimo, como sabem, uma de 12, 15 ou 25 seria o ideal, se puderem, para darmos de facto formação na área científica aos colegas, porque este tema é demasiado importante e eu penso que é possível fazê-lo online. Nós temos desgotadas com o Raul. E depois até por um pessoal ir ao campo sozinho à procura de umas coisas e partilhar. Avancem com isso. Está bem? Têm toda a nossa... Uma esgotada com a concorrência. Não me espia? Tens o quê? Temos uma ação de formação de 25 horas que já está esgotada. Ah, é? Ah, mas isso é... Está no outro centro de formação. Está. Está com o FAPA. É pá, arranjem outra e inventem aí um nome qualquer diferente. Está bem? É isso, é isso, é isso. Ok. Muito obrigada, Raul. Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde, continuação de boa formação. Façam lá os 5 minutos de intervalo. Tchau, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Não sei se alguém, entretanto, tinha alguma questão. Mónica, tu foste conseguir... Sim. Estou a ver que estão aqui muitas coisas já respondidas por ti. Mas tenho aqui uma pergunta do Mário sobre a Robínia, porque a Robínia está incluída no decreto de lei, portanto é uma planta invasora que não pode ser utilizada. Uma das dúvidas era se a Robínia já estava no decreto de lei anterior e a segunda é porque ela tem duas variedades, flor branca e flor cor-de-rosa e dúvida do Mário é que ele acha que só a branca é considerada invasora, porque a rosa ainda se vende muito nos viveiros. A Robínia é um caso muito curioso. A Robínia estava no decreto de lei de 99, 565 barra 99. a Robínia pseudo-acácia já surgia, ok? Mas depois disso saiu uma... eu acho que era um despacho específico para a Robínia, por causa de alguma polémica que houve associado à Robínia ter aparecido como listada, que era uma espécie muito cultivada, não era muito cultivada, mas havia quem gostasse muito dela para cultivar. e então saiu esse despacho que faz assim um parênteses ao 565 e que diz que a Robínia pode ser cultivada desde que seja para mandar a madeira para o exterior. Ou seja, aqui foi uma coisa ali muito particular que foi analisada e que passou e que passou a ser... Mas isso era em relação ao 565 barra 99. Quando agora saiu o decreto de lei novo no ano passado, do 92 de 2019, eu acho que não está lá nenhum parênteses para a Robínia pseudo-acácia. Portanto, ela está proibida como as outras, ok? Houve esse tempo em que havia essa pseudo-revulgação do 565 só em relação à Robínia. Em relação à cor de rosa e à branca, elas são as duas Robínias pseudo-acácia. Portanto, como o decreto lei só liste as espécies e não vai a mais detalhes, acho que pode ser interpretado que a Robínia seria proibida. No entanto, aparece normalmente, quando aparece essa variedade de cor-de-rosa, aparece uma chamada de atenção, se pudermos dizer assim, que ela seria estéreo, ou seja, que a semente dela não vingava, que ela não formava semente, que é mentira, porque nós já a vimos com vagens formadas e com semente. E o que nós vemos muito em arruamentos é que ela continua a ser usada, eu acho que ela é proibida, legalmente ela é proibida, mas ela continua a estar disponível, assim como a de flor branca também continua às vezes a estar disponível. Não sei se por desconhecimento, por más práticas. E ela, apesar de ser descrita como não produzindo de semente, a cor-de-rosa, a verdade é que ela é uma regeneradora vegetativa muito vigorosa não é mesma e ela forma rebento e a regeneradora vegetativamente tal como a de flor branca. Não é esse rótulo que lhe arranjaram de ela não produzir semente não é sinónimo dela ser segura e não se conseguir multiplicar, porque vegetativamente ela continua a ser muito vigorosa. Mas eu acho que neste decreto de lei novo agora que não há nenhum, não está nenhum parente. Estão alguns parentes para algumas espécies, mas não está, eu nunca vivo à revinha. Posso confirmar com cuidado? e contactar depois se chegar a outra conclusão, mas tenho quase certeza que não. Ok, obrigado. De nada. Ok, alguém precisa só de um cafezinho? o xixi? Yes, por isso. Não me retomo. Dá-nos uns minutinhos. Isso? Dá-nos uns minutinhos. Ok, damos três minutinhos. Eu vou ficar aqui tranquila. Se alguém quiser conversar comigo, colocar alguém que chama... Está aqui uma da helódia na Lagoa Azul. Não tenho a certeza. Há várias helódias, ok? Aliás, o nome comum helódia é aplicado a várias plantas. Uma delas é a helódia canadensis, outra é a egéria densa e outra é o Lagorossifon Major, que depois vulgarmente dizemos helódias, ok? E elas são de facto muito parecidas umas com as outras. Eu acho que a que se usava nas aulas ganhou fama de ser a helódia canadensis, mas eu não posso garantir que fosse sempre ela, porque elas são de facto muito parecidas. São aquelas plantinhas de herbário, que crescem estioladinhas e que têm várias folhinhas pequeninas, às vezes no mesmo nó, outras vezes em nós diferentes. Eu acho que muitas vezes, de certeza, que muitos professores que usaram helódia para mostrar os estomas e a célula e que na verdade estavam a usar a egéria densa ou outra, porque são muito parecidas. Em Sintra, eu também tenho noção da Lagoa Azul ter lá uma, mas eu não tenho a certeza qual é que é. Pode ser a helódia canadensis ou pode ser a egéria densa. Lagorossifon é a que nós detectamos em Coimbra, que chamam-lhe a helódia africana e essa acho que é menos frequente, portanto, é sabedoria que seja. Mas é interessante, a Carla Gouveia que está a fazer este documentário tem possibilidade de perto da Lagoa Azul tem possibilidade de lá ir e fotografar e nos mandar. Era fantástico. Exatamente. Mas se vir no nosso site, vou partilhar, querem ver? Deixem ver se eu sou capaz de fazer isto de uma maneira fácil. Estão-me a acompanhar? Não. Ah, desculpem, eu não partilhei que tonteria. Estão-me a acompanhar? Estão a ver o site? Se virem aqui ao invasoras.pt, se nas espécies invasoras virem fichas de espécies invasoras e depois virem aqui e puserem as plantas aquáticas, vamos aplicar o filtro, e acho que eu estava a falar, esta é a que é a Elódia canadiense, isto que eu acho que é a que se usava mais, esta é o Labarossifon Major que lhe chamam Elódia africana e esta é a Géria densa que lhe chamam Elódia densa, portanto, se virem, os nomes comuns são todos Elódia, mas na verdade elas são de géneros diferentes e se clicarem numa das fichas tem aqui muitas imagens e nós colocamos aqui, deixa-me ver se está, exatamente, colocamos aqui um esquema que ajuda a distingui-las, ok? Portanto, neste esquema temos a Elódia africana, a Elódia densa e a Elódia que é a que eu acho que se usava mais, agora estão todas proibidas, ok? E temos ainda a Idrila que nós achamos que não está em Portugal, achamos, porque pode haver más identificações, ok? E se repararem o detalhe que as distingue é quantas folhas estão por nó, portanto, se for a Elódia africana só tem uma folhinha por nó, apesar de que quando nós olhamos o aspecto é muito parecido, se for a densa tem quatro ou cinco folhas em cada nó, se for a Elódia canadenses tem três folhinhas em cada nó, por isso se a Carla, se a Carla Gouveia tiver acesso ao aquário, se estiver no aquário basta lá ir contar quantas folhas estão em cada nó e consegue distinguir qual é que é, Carla? E depois diz-nos, está bem? E podem pôr na nossa aplicação. Ok. Mas não usem, aliás, se as tirarem de dentro de água é sempre bom desde que não as multipliquem. Fazemos aqui só um minutito e entretanto com a conversa do Raul e com estas dúvidas já passaram os minutinhos. Obrigada, Carla. Vou ficar à espera. Eu no fim ponho o meu e-mail para me mandarem, está bem? Ok, estamos por aqui ou estamos ausentes? Conseguem pôr assim? Eu, 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 eu só para ter a percepção se faltam muitos ou se estão cá para ver se posso recomeçar. Já estão muitos, não estão, Mónica? Eu já, já me perdi porque estou a passar tão depressa. A maior parte das pessoas está aqui. Então eu vou recomeçar, vou recomeçar devagarinho. Então, acho que a maior parte está. Vou fazer aqui, é um micro resumo, ok? É tão micro que é só um slide. Porque estou a ajustar a audiência. Ontem falei 10 slides de gestão. Isto é só assim quase em tom de brincadeira para nós termos a noção de o que é que não se deve fazer. É mais o que é que não se deve fazer. Porque depois é o que dá asneira. Uma das coisas é não prevenir. Em termos de invasoras, não prevenir está muito relacionado com não detetar, está relacionado com não sensibilizar, não formar, não informar, não alertar sobre o tema. e daí o papel tão especial de cada um de nós em passar a mensagem. Por outro lado, portanto, a prevenção tem muito a ver com sensibilização, com informação, mas tem também a ver com não ligar, às vezes, dois indivíduos de uma espécie que é problemática. Dois pés de acássia numa escola podem servir, podem estar a aumentar o banco de sementes de maneira que quando arranjarem o jardim ficam com a escola toda cheia de acássias. e dois indivíduos são fáceis de controlar. Portanto, há muito esta ideia em gestão de espécies invasoras que é importante agir precocemente quando ainda há pouco, porque dessa forma é mais barato, é mais fácil e impede-se que fique pior. Depois, outra coisa é não ter prioridades. É muito importante ter prioridades porque os recursos são muito limitados e, portanto, temos que ter cada vez mais a noção que se os recursos são poucos, aqueles que eu tenho os uso muito bem nas situações que valem mais, por exemplo, em termos de conservação. Nas áreas que em termos de conservação são mais preciosas, é mais importante fazer gestão de invasoras do que algumas áreas em que temos quilómetros e quilómetros de, às vezes, de estrada rodeada por invasoras e vamos ter que aprender a viver com elas porque não conseguimos controlar tudo, gerir tudo. depois, muito importante, conhecer muito bem as espécies. Eu até aprendi a dizer agora, nós não podemos desconhecer o inimigo, ou seja, desconhecer a espécie e, por outro lado, nós não devemos deixar de proteger o amigo, deixar de proteger as espécies nativas. Elas definitivamente não são todas iguais. Há mesmo, entre as invasoras há muitas diferentes, umas germinam ou as outras rebentam, umas têm rebentos de raiz, outras têm rebentos de toque e isto tem que ser distingido. E nas espécies nativas a mesma coisa. O que temos que ter noção e o que devemos passar a todos é os verdes não são todos iguais, têm mesmo comportamentos diferentes e uns precisam de ser protegidos e outros precisam de ser combatidos. Gestão de invasoras sem continuidade é deitar dinheiro fora. Quando se começa um processo de controlar uma invasora, imaginem, por exemplo, eu conheço algumas escolas que têm ou que são muito perto de um parque urbano ou que dentro do seu espaço têm invasoras ou que saem, tenho exemplos tão positivos de escolas que saem com os alunos para controlar invasoras, o que se começa é para se continuar. Porque eu arranco uma acácia, germinam outras. Eu corto uma acácia, rebenta de toça. Eu corto o churrão das praias, um fragmento fica e rebenta. E é importante passar esta ideia de controlar invasoras é uma questão de continuação para se ter bons resultados. Não há milagres, ok? Não há, há algumas espécies um bocadinho mais fáceis de controlar, mas não há receitas que deem para tudo e que resolvam o problema das invasoras todas. É mesmo, isso é uma ilusão. Às vezes se cria. Ignorar o regime do fogo, com aqueles exemplos que há bocadinho dei de espécies pirófitas, é muito grave, porque o fogo muitas vezes é o facilitador das espécies. Então temos que estar preparados para quando arde, se herder, dar-nos mesmo uma ajuda no controle e no favorecimento das nossas espécies. E depois? Isto é, isto para o cidadão comum acho que é o primeiro passo que leva a perder a guerra. É pensar que são os outros que têm que fazer. Ah não, eu estou a dizer eu sou o professor aqui na minha escola, eu estou a pensar em mim, ok? O professor aqui na minha escola o que é que eu tenho a ver com a gestão de invasoras que as câmaras e com o governo não faz. Não é, é cada um de nós pode fazer, não é os outros que têm que fazer, cada um faz desde o papel que está. Se eu for como professora eu tenho que passar informação. Como pessoa simplesmente humana, ponto final, eu tenho que ter cuidado quando lavo o aquário, eu tenho que limpar os meus pés e a minha roupa quando vou passear, eu não posso pôr os restos do jardim na rua, eu tenho que ter um determinado, eu tenho que avisar o viveiro que está a vender ou avisar o meu florista que está a vender, tenho que esclarecer, todos nós temos o nosso papel, todos nós temos a responsabilidade, não é os outros que devem fazer, ok? A questão é estarmos bem informados para saber o que é que um pode fazer. Há uma sessão na Semana Nacional sobre Especies das Invasoras, a última sessão no domingo à noite, 21 horas online, dia 18, domingo, 21 horas online, há uma sessão só sobre o que é que cada cidadão desde o seu sofá pode fazer para lidar com este programa das invasoras. Podem assistir, vai seguir, vai repetir algumas das coisas que eu estou a dizer hoje, mas pronto. Portanto, eu acho que é muito importante. Agora, rapidamente, rapidamente, infelizmente, elas estão de todo lado, ok? Isto é um mapa, isto é um mapa de ciência cidadã, se calhar alguns de vocês contribuíram com pontos para este mapa. Cada um destes pontinhos amarelos é um ponto de registro dados numa aplicação que se chama Plantas Invasoras, vou-vos mostrar, deixa eu ver se eu sou capaz de fazer isto. Estão a ver? É uma aplicação, chama-se Plantas Invasoras e é muito gido para fazer com os alunos que têm as espécies, as principais espécies, ok? Depois, quando se carrega, tira-se uma fotografia e fica georreferenciado e aparece neste mapa, ok? Infelizmente, não estão aqui todas as invasoras. Isto foi o que grupos de alunos, grupos de amigos, cidadãos individuais, pessoas em Portugal nos foram dando ao longo do tempo para invasoras.pt. Há muitas mais, obviamente, do que estas. Se quiserem saber mais, o site que eu abri há bocadinho, invasoras.pt, tem estas fichas e que tem muita informação depois em cada ficha e em cada ficha até costuma ter os métodos de controle, depois temos vídeos para o controle, ou seja, se vocês pensarem, por exemplo, vou identificar as invasoras que há à volta da minha escola e vou tentar fazer alguma coisa para controlá-las com os alunos. Podem-nos pedir ajuda? Podem vir aqui ao site e retirar essa informação. Também podem vir aqui ao guia, este guia, infelizmente nós já não temos em papel, mas nós mandamos para muitas escolas, deve haver bibliotecas de escolas que ainda têm e agora está esgotado em papel, temos que o atualizar e voltarem a fazer uma nova edição, mas está completamente disponível online, ok? Se vocês forem através do site invasoras.pt e depois forem às publicações ou saber mais publicações, está lá um link para aceder e conseguem ter o PDF completo. ainda assim este guia está desatualizado porque ainda não tem a legislação de 2019, desculpem, de 2019, ou seja, as espécies que estão aqui listadas como na lei são proibidas está em relação ao decreto-lei anterior, portanto nós até chegamos a pensar em reimprimir simplesmente, mas vamos ter que fazer uma edição mesmo nova, porque vamos ter que corrigir tudo em relação ao decreto-lei, ok? Portanto, ele está desatualizado em relação ao decreto-lei. Eu vou passar assim muito rapidamente Está aqui uma mãozinha no ar, Eli, desculpa. Onde? A Paula. Paula, diga, diga, eu não me apercebi. Qual é o nome da aplicação que eu não ouvi? Chama-se Plantas Invasoras. Só, Plantas Invasoras. Há para iOS e há para Android. A Mónica fala dela no fim outra vez, acho que eu. Vou passar assim só rapidamente. Espécies que eu acho que depois do que eu já falei vocês muitas delas já ouviram o nome e se já a reconhecem. A Mimosa, será provavelmente a número 1. E agora na Mimosa vou fazer aqui um parênteses na lógica de o que é que eu conheço de uma espécie para poder ela gerir melhor. Por exemplo, a Mimosa é muito comum. É uma espécie pirófita, rebenta com o fogo, a germina com o fogo, é uma espécie que rebenta de raiz, desculpa, que rebenta de toça, corto-lhe lá embaixo, rebenta, rebenta de raiz, tem muitas sementes e essas sementes, ah, isto são outras imagens de rebenta de toça e rebenta de raiz, e tem muitas sementes e estas sementes podem estar vivas dezenas de anos enterradas no solo, vivas. Além disso, as sementes estão em vagens e estas vagens funcionam como barquinhos que dispersam as sementes quando estão à beira da água. Isto é, e depois germina muito com o fogo, tem este aspecto assim um bocadinho diferente, mas também rebenta depois do fogo. Por que é que eu estou já mantendo noção disto? Na lógica de, é preciso conhecer bem a espécie, por exemplo, se quiserem fazer alguma ação com os alunos de controle, podem fazer descascos, é fantástico, podem fazer arrancos, é fácil, se tiver no pé de areias, mas tem que conhecer bem a espécie para a ação o que vão fazer, não ajudar a espécie em vez de atrapalhar, ok? Isso é importante. Considerando estas características, a acácia pode-se descascar. Descascar é, além de ser muito giro e os alunos gostarem, os grupos todos com que eu descasquei, e eu já descasquei milhares e milhares de acácias, gostaram sempre, e além disso, dá para ensinar várias coisas, porque o chilema, o fulema, a circulação das seias, o câmbio vascular, se calhar não se dá ainda antes do secundário, mas isto é, o descasque é uma aprendizagem das partes da planta ao vivo, e é fantástico, ou seja, porquê que a árvore morre quando é descascada? Porque tiramos o fulema, o fulema é a parte mais interior da casca, e depois, o que é que acontece? Ela ainda continua a ter a saiva bruta, a água, os sais minerais circulam o chilema, que é a madeira, então ela vai vivendo só com a água e vai secando e esgota a parte subterrânea, e por isso não rebenta de toça e não rebenta de raiz, ou seja, dá muito bem para ligar os conhecimentos desta parte da histologia e da anatomia vegetal com a ação que se faz para controlar uma invasora, é um dos temas que eu acho que me fascina, e as árvores morrem de pé e não rebentam de toça e não rebentam de raiz, há árvores que não dá para fazer isto, com as acássias é fantástico, podem ver como é que se faz no videozinho que nós temos online, ok? Outras espécies, já falei há bocadinho da acássia, esta é outra acássia, que chamam normalmente Austrália, tem esta coisinha cor de laranja à volta das sementes para as aves as dispersarem, e aparece muito também, por exemplo, isto é no Jerez, aparece muito por todo o país, é uma árvore lindíssima, ok? É uma perna ser invasora, como qual são as invasoras. A acássia de espigas, outra acássia, mas que aparece muito mais no litoral, é muito fácil fazer ações no litoral, escolas que sejam mais do litoral, vi aqui em alguns sítios, por exemplo, alveiro, desde que sejam em areias, é muito fácil arrancar quando elas, pouco tempo, poucos anos depois de germinarem. E também é uma espécie que dá muitos problemas tanto em termos ambientais, de habitats protegidos, como em termos de produção, porque avança muito em áreas de, por exemplo, pinhal. É uma espécie que tem outra coisa que é muito gira de abordar na área das ciências, que é a única espécie na Europa continental, e portanto também em Portugal, que tem um agente de controlo natural, de controlo biológico, introduzido pela nossa equipa para a controlar, ou seja, para reduzir a produção de sementes. Portanto, o que acontece é, este inseto, que é um imenóptero, coloca os ovos nas gemas que iriam dar as flores e em algumas gemas que iriam dar as folhas, e eu colocar os ovos, a planta reage e faz um bugalho, como os bugalhos dos escarvalhos, só que faz estes bugalhos na zona que iria dar a flor. Isto é giro até para dar os ciclos de vida. Quando o bugalho se forma, se forma-se em vez da flor. Se não se forma a flor, não se forma fruto. Se não se forma fruto, não se forma semente. Se não se forma semente, ela não dá tantos problemas, porque deixa de acumular sementes no banco de sementes. Portanto, é uma forma de controle natural da cárcel. Claro que isto fez depois de 12 anos de testes e de muitas análises de risco a nível nacional, a nível europeu, e é uma metodologia que só se faz depois de estudos muito rigorosos para ter a certeza que estamos a usar agentes, neste caso insetos, que são muitíssimo específicos. Aliás, desafio-vos a ler o nome dele, Triquilogaster, Acacia longifoliae. Ele é tão específico, que recebeu o nome da espécie invasora que ele atinge, a Acacia longifolia. Acho que é um tema muito giro para abordar em várias áreas. Outras espécies, o Ailantus, que eu há um bocadinho falei, que é uma espécie idóica, feminina e masculina, parece muito associado nas zonas urbanas. Olhem bem para ele, porque se começarem agora a olhar, ele está a começar a pôr as folhas amarelas, nesta altura do ano está a aproximar-se da época que vai ficar sem folha nenhuma, caduca, e vão ver que ele é muito frequente. Nós é que não estamos habituados a reconhecê-lo. Já está a aparecer muito em zonas menos urbanas, pronto, naturais. Há aqui, que eu falei há bocadinho, que parecia arame farpado ao vivo. Há aqui a cerícia, há aqui a picante. Isto são mesmo agulhas, ok? Não é tipo assim agulha de pinheiro, é tipo agulha de crochê. É mesmo dura e picante e muito agressiva. E tem aqui os frutos que são de madeira, é lenho mesmo, e que tem lá então as sementes guardadas anos e anos e anos. E quando seca, eles abrem e libertam as sementes e fazem estes mantes assim. Estão a ver o fruto aberto aqui, tem duas sementinhas aladas que dispersam com o vento depois de abrirem. muito comum, está agora em flor, alguns dias, a hipoalmeia acuminata também aparece como hipoalmeia índica, é uma questão de sinonimia, consegue fazer mantos que tapam a outra vegetação. Eu já assisti ao levantamento de mantos destes e tinha oliveiras, laranjeiras completamente mortas, secas, só os troncos, completamente abafadas por esta planta. E no entanto, é uma espécie muito comum porque gostam muito dela como ornamental, eu acho que não a usam, ela a abusa e avança no terreno e não a controla. O estirão das praias, muito usado em ações, por exemplo, de alimentariado e de correção ambiental com grupos de alunos jovens, porque é fácil de remover e fazer desde pequeninos, desde o primeiro ciclo, faz estes tapetes assim, que impedem completamente o desenvolvimento das outras espécies. Esta! Esta é terrível! Está aqui alguém do Norte? Não me apercebi. Mónica, ajuda-me. Não estava ninguém muito lá de cima. É uma espécie que está principalmente no Norte, no Minho, Alto Minho, mas já chega até ao Porto. Chama-se Sanguinária do Japão. O nome científico é falópia japónica e se vocês procurarem alguma informação em inglês, vão ver que há muita, muita, muita informação e que é uma espécie assustadora. Destrói infraestruturas construídas, estradas, passeios, casas. Tem um vigor vegetativo assustador. É uma espécie... Há um workshop amanhã, à tarde, online também. Se quiserem insistir, procurem nas ações da Semana de Invasoras. É uma espécie que nos está a preocupar muitíssimo. Há vários municípios, há as infraestruturas de Portugal, há as CND, as concessionárias todas de estradas, porque ela está a destruir estrada. Ok? Estava a dizer, está aqui. Ok? Procure. E é uma espécie que, do ponto de vista de conservação, está a ser muito problemática em áreas ripículas. Portanto, se forem à Vila do Gerês, ela está à volta da ribeira que passa na vila. Aqui eu estava a falar há bocadinho, mas olhem para as helódias todas como muito problemáticas, mas esta helódia africana, ela tapa completamente a coluna de água e impede completamente a sua utilização e quando se fragmenta os fragmentos dão indivíduos novos. Isso é muito problemático e é daquelas planta típica veio de aquários. Ok? Esta e as outras que eu estava a falar há bocadinho e que mostrei o esquema que as comparava. Isto é um canalzinho periférico à volta do Mondego aqui em Coimbra que está completamente tapado. O Jacinto de Água é muito conhecido, é muito bonito, causa problemas gravíssimos em muitas linhas d'água no país, em Lagoas, em Lagoachos, infelizmente está a situação assim. O Mondego este ano há um projeto agora da CIM de Coimbra, da Comunidade Intermunicipal de Coimbra para controlar o Jacinto e outras invasoras em vários municípios da região, mas é um desafio grande e que precisa de muita aposta na prevenção que infelizmente estrategicamente ainda falha muito. E agora pôs aqui uma assim para fazer a entrada à cortadéria que vai passar já para a Mónica, aquele puniceto, que é tipo uma mini cortadéria e estava aqui alguém lá debaixo de Algarve, já não me lembro se era faro. É uma espécie, isto é uma fotografia acho que na 125, mas há outras zonas do país onde ela se está a espalhar. É uma espécie típica de planta ornamental que agora está proibida, mas não estava antes de 2019 e foi muito acarinhada pelos viveiristas e é uma gramínea, portanto, sementes minúsculas que se espalham muito facilmente e muito vigorosa a arrebentar a seguir ao corte e os bocadinhos de raízes podem dar novas, portanto, vale a pena também estarem com atenção a elas. se eu fizer o meu trabalho bem vocês agora ficam curiosos e vão ao guia e vão ao site e procuram mais e começam a olhar para as espécies e começam-se a perceber de facto que há algumas destas espécies que estão onde não viram estar estão em sítios demais e estão a causar alterações e impedir outras espécies demais e depois ponham-nos no mapa, ok? Fiquem alerta, vejam-nos e ponham-nos no mapa. Passamos para a corte de aérea. Mónica, passas tu? Passa, senhora, tens quer que só interromper a tua... Ah, deixa-me só chamar a atenção disto. Se alguém, eu acreditava a dizer que alguém, se tivesse alguma dúvida ou sim, nos podiam contactar. A Mónica também vai, já pôs os manos todos no setor de aérea, mas também podem escrever diretamente a mim e vão, por favor, ver as atividades da Semana Nacional sobre Espécies e Vazoras. Tem coisas giríssimas para vocês e para os alunos. Desde dentro de água, fora de água, nas ilhas, em Portugal continental, de norte a sul, online, em presença. Tem coisas muito giras e se quiserem venham ao encerramento no domingo à noite, a tal ação que eu estava a dizer sobre o papel dos cidadãos no problema das espécies invasoras, ok? Vamos falar de desafios de ciência cidadã, muito interessante, e que a Mónica vai falar daqui também um bocadinho. Ok, Mónica? Ok, vou então partilhar aqui a minha tela. Estão aqui algumas pessoas só a dizer-me enquanto tu não pensas que não conseguiram o guia, quem não conseguir o guia através do Research's Gate, escreva-me, que eu mando, pessoalmente, ok? Eu mando pelo menos. Ah, mas estava disponível? Ainda ontem fiz o Google. Pode ser alguém que, eu não tenho a certeza se quando não estão inscritos no Research's Gate, se ele dificulta o acesso, tem que andar lá às voltas. Se calhar consigo, estou aqui na Isaac. Eu consigo facilmente, mas se alguém tiver dificuldade é só escrever-me, ok? Eu envio. Pronto, eu vou então falar agora da erva das pampas, que é a espécie alvo do Life's Up Cortadéria que nos trouxe aqui hoje. Portanto, a erva das pampas, o nome científico é Cortadéria celuana. Cortadéria porque as folhas cortam, as folhas são assim muito fininhas para quem ainda não conhece a espécie, mas há uma espécie tão comum, pelo menos no verão, que a maior parte das pessoas pelo menos já o devem conhecer. Tem as folhas muito fininhas que cortam, por isso se chama Cortadéria, e os nomes comuns. É conhecida por erva das pampas, penaz, plumas, Cortadéria, Cortadeira, e mais nomes, rabo de raposa, e há outros nomes. A erva das pampas, todas estas fotografias são da mesma espécie. Julgamos ainda não ter, em Portugal, a espécie irmã, entre aspas, que é Cortadéria e Jubata, com a qual se poderia confundir, mas achamos que ainda não chegou cá. E, portanto, esta diferente cor das plumas tem a ver mais com o sexo e com a idade da própria pluma do que provavelmente ser outra espécie. Portanto, isto é tudo a mesma espécie e, depois, à medida que as plumas vão amadurecendo, ficam todas, então, com aquela cor branquinha a que estamos habituados. Mas, enquanto ainda são novas, podem ser, assim, um violeta ou um avermelhado, podem ser cor-de-rosa, amarelas, verdes, é bastante variável. É uma planta originária da América do Sul, ali da região das pampas, que haverão essencialmente três países e que foi plantada pelo mundo inteiro devido às suas plumas bastante vistosas. Tudo terá começado com o senhor James Tweedy, um escoceiro que introduziu a erva das pampas na horticultura, mas o grande boom da erva das pampas, somente as plumas, deve ser este senhor, um californiano, que foi à Argentina a buscar plantas e sementes e acabou por criar a grande indústria das plumas da erva das pampas, como podem ver estas fotografias mais antigas, criou esta indústria e depois acabou por exportar primeiro para São Francisco e Nova Iorque e depois para a Europa através da Inglaterra e Alemanha. Em Portugal não sabe ao certo quando é que ela entrou no nosso país, o primeiro registro é de herbário de 1955 na região de Gondomar, provavelmente ela entrou bem antes do que isso e nesta altura entre os anos 1870 e 1900 mais coisa menos coisa esta espécie era bastante utilizada como planta ornamental em jardins ou as suas plumas eram utilizadas para enfeitar carroças e cavalos e também andores de rua. Foi numa destas precisões de rua precisamente que se descobriu que as plumas da erva das pampas são bastante inflamáveis, alguém de forma propositada ou não pegou fogo a uma pluma de um dos andores o andor rapidamente pegou fogo e a partir daí foi proibida a utilização destas plumas neste tipo de festas de rua e depois a Europa também acabou por perder um bocadinho o interesse e toda a indústria acabou. Mas ainda foram cerca de 30 anos em que eram bastante comuns. Ainda assim como a Eli já falou anteriormente este é um cenário bastante comum hoje em dia continuam-se a utilizar as plumas em casamentos em festas em batizados hoje temos muitas redes sociais as influências principalmente o Instagram vê-se imenso a recomendar a utilização de plumas de cortadéria para este tipo de eventos tem sido assim uma batalha um bocado complicada da nossa parte em estar a explicar a problemática desta espécie e cada vez aparecem mais nesta altura do verão mas a verdade é que até há poucos anos relativamente se calhar nas últimas décadas começou a aparecer mais a erva das pampas mas antes disso a verdade é que a planta era plantada e não saía daquele sítio e manteve-se assim durante muitos muitos anos eu aqui atrás não referi mas estas plumas podem ver que são realmente muito vistosas nestas fotografias e são tudo plumas de plantas femininas ok? portanto basicamente eram plantadas plantas femininas as pessoas queriam plantas ou queriam plumas iam comprar as plantas ou as plumas de plantas femininas e portanto claro que as plantas femininas sozinhas não se reproduzem e estava tudo bastante tranquilo eventualmente alguns na história apareceram as plantas hermafraditas e começaram a invadir começaram por começar por invadir primeiramente bermas de estradas e caminhos de ferro e depois também habitares naturais com elevado valor de conservação para justificar este fenómeno temos que olhar então para o ciclo de vida da erva das pampas vamos começar pela floração que é realmente a altura do ano em que a erva é mais facilmente visível identificável eu tenho aqui que a floração ocorre de agosto a setembro porque quando fiz este slide era o que dizia a biografia mas a verdade é que isto é muito redutor as plantas começam a florir antes disto julho muitas já têm mas o ano passado detectamos algumas em maio este ano já detectamos algumas plumas jovens em janeiro e fevereiro e portanto estamos a fazer seres vivos os seres vivos adaptam-se e havendo condições elas lançam as plumas lançam as flores e depois as sementes portanto esta é uma espécie de gino deóica se calhar para a maior parte de vocês este é um termo que não é de todo estranho mas poderão ver aqui pessoas que não sabem o que é que é dizer gino deóica portanto uma espécie de gino deóica é uma espécie que tem indivíduos exclusivamente femininos que está aqui representado por um lacinho cor-de-rosa e tem outros que são hermafroditas que têm um lacinho cor-de-rosa e um lacinho azul e cujas flores têm ambos os sexos portanto têm o ovário e têm os estames com o pólen contudo as plantas hermafroditas dão muito poucas sementes cerca de 1% daqueles milhões de flores que elas libertam terão semente e destas poucas germinam portanto é uma viabilidade inferior à das femininas e portanto o que dizemos é que funcionalmente é uma espécie deóica mas ambos os sexos têm que estar relativamente pertos para que a planta se possa reproduzir portanto no terreno se vocês andarem também com os vossos alunos ou se andarem no fim de semana a ver por curiosidade a erva das pampas podem tentar distinguir o sexo aqui temos duas plumas jovens portanto esta época já passou apesar que algumas plantas ainda têm algumas plumas jovens mas a maior parte delas já estão bastante maduras mas quando elas ainda são jovens é possível ver como recebemos um bocadinho de atenção ou recebemos por exemplo uma bolsa uma lupa de bolso peço desculpa é possível ver os estigmas dos ovários que são tipo uns pulinhos que ficam espetados geralmente cores branquiçadas ou amarelas nas plumas femininas nas plumas termofroditas conseguimos ver umas estruturas alaranjadas que são os estames e que muitas vezes têm a forma de cromossoma temos aqui algumas fotografias de promenor das flores portanto temos nas flores hermafroditas aqui no canto superior esquerdo os estames que são bastante maiores do que o estigma da flor feminina e portanto vemos que o ovário está no meio dos estames e que é muito mais pequenino do que o isto não está a mesma escala aqui está 0.5 milímetros e aqui está o milímetro e conseguimos ver que realmente a parte feminina é muito mais pequenina menos desenvolvida do que a parte hermafrodita masculina neste caso depois temos aqui embaixo as flores femininas que têm só o ovário e os estigmas eu queria chamar a atenção para as fotografias aqui do lado direito do canto superior direito e vemos aqui quatro flores hermafroditas portanto o que vemos basicamente são os estames e que não têm este conjunto de pelos que as flores femininas têm e isso é uma das características que permite distinguir muito bem a espécie quando andamos no campo portanto as flores femininas todas as flores estão cobertas por estes pelos e as hermafroditas não quando andamos no campo é mais ou menos este o cenário que vemos isto não é tão fácil de ver quando as plumas são jovens mas à medida que a pluma vai-me adorcendo e elas começam a criar as sementes e depois quando as sementes são prontas para dispersar estes pelinhos como que abrem para serem levadas pelo vento e portanto nesta altura é bastante fácil distinguir as plumas depois por volta de setembro outubro até novembro essa formação dos frutos que no caso da erva das pampas chamam-se cariópses estamos a falar de cerca de 100 mil flores frutos por pluma portanto uma só planta pode ter até um milhão de flores e frutos naquelas áreas que estão completamente invadidas o pessoal aqui acho que havia alguém de Gondomar o pessoal que é mais do litoral norte sabe-me perfeitamente do que eu estou a falar portanto temos aquelas áreas manchas monospecíficas enormes de cortadéria cada uma daquelas plantas mesmo que cada uma daquelas plantas produzisse apenas mil flores ou 100 mil flores e não um milhão cada uma multiplicada por aquelas plantas todas é bastante complicado e daí a invasão nos últimos anos tem piorado bastante portanto estamos a falar de elementos muito pequeninos e leves com cerca de 2 mil metros de comprimento que são facilmente despertas pelo vento e podem ver que esta fotografia tem aqui um bocadinho maior no campo não é do todo fácil ver se a pluma tem semente ou não e nas casas as femininas porque até marfraditas nem sei quem vamos tentar no campo mas por vezes metermos a pluma nesta altura do ano que elas agora quase todas já têm sementes metermos em contra-luz ou se termos o sol a bater direto conseguimos ver assim umas umas coisinhas castanhas dentro das flores cada flor dá uma semente ok e como podem ver estas plumas estão carregadinhas de sementes isto é uma pluma à direita uma pluma à esquerda multipliquem pelas plumas todas da erva e multipliquem pelas ervas todas que existem naquela mancha e é só fazer as contas portanto a germinação dá-se geralmente falta de fevereiro e abril quando as temperaturas começam a aumentar contudo mais uma vez estamos a falar de seres vivos e portanto o ano passado observamos em novembro esta situação em que encontramos plumas caídas no chão mas que ainda estavam ligadas às plantas-mães e portanto foi um mês particularmente chuvoso e quente elas estavam ao nível do sol tinham mais umidade e as sementes germinaram na própria pluma estas fotografias são bocadinhos amostras das plumas e podem ver que cada uma destas folhitas é uma semente que germinou ok muitas mesmo que 50% das sementes não germinem são muitas que ainda têm capacidade de germinar e depois dispersar é uma espécie que tem capacidade de germinar e crescer virtualmente em qualquer lado esta situação aqui desta fotografia vê-se muito por exemplo em Lisboa que é a zona que eu conheço melhor ali para os lados da Amadora elas crescem muito no Alcatrão e nos separadores das vias centrais elas geralmente dão flor ao fim de 3 anos mas podem também dar flor ao fim do ano ainda muito pequeninas já têm capacidade de reproduzir e depois em poucos anos se não se fizer nada se não se arrancarem as plumas pelo menos ou melhor ainda arrancar as plantas em poucos anos podemos ter uma situação desta fotografia esta espécie é mesmo muito problemática e agora começa a aparecer também o penicétimo que a Elie falou que é quase uma mini cortadéria que tem exatamente as mesmas características aliás em Lisboa vê-se muito já nos separadores centrais o penicétimo e cortadéria lado a lado a competir é um bocado assustador pronto esta é uma espécie que cresce bastante apesar de ser uma erva e podemos pensar é uma erva é fácil de arrancar a verdade é que ela pode atingir 4 metros de altura e outros tantos de largura espero que me estejam a ouvir porque apareceu uma mensagem de que a conexão está instável ok é uma espécie que cresce muito temos aqui algumas fotografias tiradas em Portugal só para ver também que ela realmente atinge esta fotografia aqui do lado do canto superior direito foi tirada nas dunas de São Jacinto que é suposto ser uma área protegida que está completamente invadida por acásias e no meio do acacial e de alguns pinheiros que por lá andam fomos encontrar algumas cortadérias já também bastante considerável a crescer à sombra e normalmente elas são espécies que referem o sol portanto como eu digo elas vão se adaptando temos esta fotografia que foi tirada no Japão salvo erro não tem escala mas dá para perceber mais ou menos a altura e as dimensões que elas atingem e portanto esta é uma espécie cuja polinização é feita pelo vento não é feita por insetos é exclusivamente pelo vento este videozinho é uma planta hermafrodita que filmei o ano passado e simulei a passagem de um vento forte e portanto o que vemos ali a voar pronto exagerei um bocadinho fui um bocadinho bruta e vemos que realmente estamos todos a voar mas normalmente até com ventos não tão fortes o pólen é arrastado durante metros e dá depois de feminizar então as plantas femininas estas fotografias são de uma planta feminina na altura da semente que eu tirei o ano passado e portanto cada uma destas florzinhas que vemos aqui a voar tem uma semente dentro e portanto elas começavam de há bocadinho nesta altura que elas já têm as sementes as flores esplitos a largo se elas poderem ser facilmente levadas pelo vento e qualquer abanãozinho não precisa ser o que há violência do filme atrás qualquer abanão leva as flores para longe apenas pelo efeito do vento estas flores podem viajar até 30 metros de distância apenas pelo vento e portanto 30 metros caem germinam crescem formam sementes mais 30 metros para a frente e depois estamos a falar em todos os pontos cardiais depende da direção do vento mas se lhes adicionarmos as nossas infraestruturas autostradas em este comboio onde as viaturas passam necessidades bastante elevadas as sementes podem ir até 30 quilómetros de distância isto não são valores inventados isto é um estudo para estudar precisamente esta questão na berma de autostradas e caminhos de ferro portanto todos nós também somos dispersores não só nós individualmente como pessoas mas todas as nossas infraestruturas que construímos por esse país fora e se virmos então reparar na zona mais invadida de Portugal que é precisamente o litoral norte e centro a maior grande parte da invasão está precisamente nas bermas das autostradas e dos caminhos de ferro mas nós como a Elia referia há bocadinho podemos também ser vetores de dispersão das sementes de cortadéria porque ela facilmente com aqueles pelitos agarra-se facilmente às nossas roupas aos nossos sapatos agarra-se também com muita facilidade ao pelo dos animais e depois algumas sementes que possam cair em linhas de água e que são depois vão germinar depois mais ajusante portanto em jeito de resumo a erva das pampas é uma espécie altamente adaptável a diversos climas e habitats ela tolera perfeitamente solos pobres e nutrientes mas também ricos tolera geadas pontuais tolera secas também pontuais desde que não sejam muitos temas e está depois de adulto elas quando são plantelosinhas pequeninas é mais difícil sobreverem estas condições mas elas são já nem vou dizer milhões vou dizer bilhões de sementes e mesmo que metade ou 70% morram estão lá as outras todas para fazer o estrago portanto é uma espécie que exige recursos disponíveis para outras espécies tal como todas as invadoras que a Elie já explicou reproduz sexualmente através de todas estas sementes muito pequenas e leves mas também vegetativamente é uma planta que se for cortada como por exemplo a mimosa vai regenerar perfeitamente em poucos meses já ela volta o tamanho que tinha e portanto não aumenta o controle efetivo como a Elie dizia é preciso conhecer bem o inimigo entre aspas para o conseguir combater é uma espécie que produz até um milhão de sementes por planta que são facilmente dispersas pelo vento crescem vigorosamente nas zonas muito invadidas acabam por formar aglomerados tão densos que impedem a passagem da fauna e aqui estamos a incluir as pessoas experimentem andar dentro de um pampanal como eu lhe chamo e vão ver que é complicado atenção que as flores cortam e portanto podem formar feridas mas também a questão das alergias que a Elie já falou não só devido aos pólenes mas também as próprias flores são tão pequeninas que se andarmos por exemplo numa ação de remoção das plumas de cortadéria é importante termos cuidado para não as engolir eu já engoli várias e é muito não é muito bom e portanto é uma espécie também que aumenta o risco de incêndio não é provavelmente uma espécie pirófita mas aumenta bastante o risco de incêndio pois as suas plumas são bastante inflamáveis portanto é uma espécie que finalmente já está no decreto-lei é proibida a suplantação utilização venda compra etc por ser bastante agressiva para acabar a cortadéria tenho só aqui esta imagem para vos mostrar isto foi um dos plantas que foram cortadas em janeiro e foi feito um acompanhamento mensal até agosto e como podem ver ao fim de oito meses a planta não só tinha recuperado o seu tamanho como já estava pronta a reproduzir portanto quanto mais as cortarem mais elas crescem vigorosamente é importante não não é importante ter isto em atenção claro que estamos aqui hoje a falar de plantas o grupo trabalha exatamente com plantas mas não podemos esquecer que existem vários animais também que são invasores temos os caravelhas palmeiras o Lacoste em Vermelho aqui no centro temos a famosa Vespa Asiática depois temos a Tarturga das Flórida quando eu era criança era vendida nas lojas dos animais eu tive várias até elas depois começarem a crescer e ficarem também de autênticos banquinhos dava para sentar em cima delas e depois as pessoas como não têm capacidade a tomar conta destes bichinhos acabam por largá-los nos lagos e nas lagoas temos as gambuzes temos outros peixes invasores temos a Vespa do Castanheiro que foi muito falada aqui há uns minutos atrás e ainda continua a ser falada e para além dos animais e das plantas temos também fungos bactérias etc portanto hoje só são plantas mas não podemos esquecer disto então como é que os professores podem ajudar pergunto a vocês a Eli já falou bastante disto vou tentar não me repetir muito mas todos somos intervenientes neste processo é claro que as câmaras têm as suas funções o governo tem as suas funções os técnicos têm as suas funções mas nós todos como cidadãos também temos coisas que podemos fazer os professores têm coisas que podem fazer a primeira coisa a fazer é aprender claro que vamos aprender temos que aprender sobre as invasoras não vamos tentar controlar invasoras identificar invasoras não sabemos o que são muitas pessoas têm noção que os verdes são todos iguais mas quando começamos a perceber aquela espécie nativa aquela espécie invasora começamos a perceber que realmente os verdes não são todos iguais Eli já falou do site já falou do guia portanto eu não vou não me vou repetir o importante é realmente aprender e depois passar essa informação aos vossos alunos esse é o vosso grande papel no meio disto tudo é importante também alertar para a importância das plantas nativas se nós estamos aqui a combater as plantas invasoras é porque queremos proteger alguma coisa queremos proteger as plantas nativas como a Eli já referiu muitas estão a desaparecer precisamente por várias razões e uma delas é a presença de plantas invasoras as plantas invasoras têm uma capacidade de competição muito maior do que as nossas nativas não têm inimigos naturais não têm herbívoros etc e portanto conseguem competir com mais facilidade e acabando por eliminar em vários sítios as nativas a questão também de que a Eli já referiu de sacudirmos a roupa e os sapatos quando andamos em áreas invadidas eu por acaso aqui embaixo não sei do que é que são estas sementes destas fotografias em cima são todas as sementes de cortadéria elas agarram-se aos sapatos às calças às camisolas agarram-se às outras plantas qualquer bicho uma raposa ou um javali que passa aqui as sementes vão agarradas ao pelo e acabam depois por germinar mais tarde portanto é importante sempre que andarmos em zonas que sabemos que estão lá invasoras antes de chegar ao carro ou antes de ir daquela zona sacudir as roupas e sacudir os sapatos podem ajudar também o Livestop Cortadéria mapeando a erva das pampas neste site cortadéria.cmgaia.pt neste site é possível fazer o download da nossa aplicação é uma aplicação relativamente recente saiu neste verão e depois feito o download para os telemóveis infelizmente só para Android não existe para iOS como eu falei há bocadinho é muito fácil fazer um avistamento regam aqui onde diz novo avistamento e depois preenchem só estes campos que são bastante rápidos e intuitivos e nós temos então essa informação particularmente importante quando a erva das pampas está isolada são núcleos pequeninos é importante informar-nos para que depois possamos contatar por exemplo a câmara desse território para que possam ir lá remover a planta como eu disse na primeira apresentação não seremos nós Livestop Cortadéria a fazer a remoção mas podemos entrar em contato com quem no direito depois temos aqui também os DAC que a Elie falou há bocadinho os domínios de autonomia curricular podem incorporar o tema das invasoras neste DAC ou podem fazer alguns trabalhos com os centros de ciência vivo ou incorporar também nas vossas disciplinas temos aqui alguns exemplos normalmente é a Elie que fala desta parte que ela é professora eu não sou portanto se a dizer alguma geneira corrige-me mas eu vou tentar fazer aqui um apanhado portanto nas disciplinas de ciências podem fazer uma caracterização da espécie podem fazer a árvore genealógica digamos assim podem o filo a espécie o género e por aí fora podem fazer experiências de germinação podem fazer o acompanhamento da fenologia portanto há várias coisas que podem fazer na disciplina das ciências nas artes há muita coisa que se pode fazer o mar de alternativas representando as espécies invasoras a história pode empregar de onde é que vieram as espécies invasoras quando é que elas vieram quando é que elas entraram em Portugal por exemplo grande parte das espécies invasoras foram introduzidas a partir dos descobrimentos podem pesquisar imagens relatos registros e ficam trabalhos bastante interessantes de fazer igualmente em relação à geografia que parte do mundo é que elas vieram por onde é que elas o caminho que elas percorreram até chegar por exemplo a Portugal podem fazer mapas de distribuição das espécies a nível regional a nível nacional e por aí a fora a nível de fisicoquímica por exemplo as acássias têm muita capacidade de alterar a química do solo podem analisar os solos em áreas que estejam invasoras por acássias versus áreas que não estão invasoras por acássias na matemática há pelo menos em curso de matemática salvo erro aqui hoje na formação podem por exemplo não decalcular mas tentar saber quantas espécies de plantas e animais existem por exemplo em Portugal quantas dessas são exóticas quantas dessas são invasoras ou têm a capacidade de se tornar invasora calcular probabilidades fazer quase uma análise de risco por uma espécie que por exemplo entrou agora e que ainda não é considerada invasora e qual a probabilidade dela se vir a tornar invasora depois em português há muitos trabalhos que se podem fazer de comunicação podem por exemplo fazer um artigo para um jornal e depois também no inglês e no francês tendo este um tema global podem fazer também vários trabalhos noutras línguas na disciplina de cidadania a Elia já falou do ODS-15 portanto podem também abordar esse tema podem fazer alguns trabalhos relacionados com a saúde por exemplo por causa das alergias e dos cortes no caso da cortadéria e etc depois estamos sempre abertos a sugestões não sei se algum professor tem alguma ideia que não esteja aqui referida podem colocar também no bate-papo continuando todos os professores podem passar palavras sobre as plantas invasoras aqui não digo só eu não te oi Célia eu estava a pensar estava aqui a pensar que podíamos dar aqui uma oportunidade de pôr o slide anterior e ver se algum professor nos ajuda a tornar este slide mais útil para próximas formações e se acham que estas sugestões são ou não viáveis ou se porque melhor do que nós são capazes de imaginar isto depois em pequenos grupos e em turmas e nos programas das várias disciplinas se faz sentido porque nós para mim é fácil ou para a Mónica estar a sugerir isto mas nós não estamos depois a operacionalizar isto ou seja eu sei eu já acompanhei turmas de décimo ano por exemplo a fazer estes trabalhos de germinação e de da parte mais biológica das espécies e tivemos alguns trabalhos giríssimos em termos de comunicação de artigos e de pósteres e coisas assim mas não sabemos se o resto que estamos aqui a propor se acham execuível ou não e se tem outras sugestões mais interessantes podem ligar o microfone mas um bocadinho se quiserem é mais fácil isto é um grupo que é perfeitamente razoável pensar que podem falar podem levantar a mão se calhar para ordenar mas eu acho que gostava de ouvir o vosso contrato é que estão envergonhados acham que isto não faz sentido nenhum posso começar eu acho que faz sentido acho que está bem pensado conseguimos alguma destas coisas a Paula é de ciências naturais? sim sim consigo e também acho que ali a parte da cidadania que está a trabalhar as alergias e as doenças e as as alergias sobretudo a parte da saúde que também podia ser trabalhado um bocadinho ali com em ciências ok há aqui alguém que esteja a desenvolver trabalhos que envolvam invasoras posso vos dar um exemplo que eu acho que até tem um blog e por isso conseguem consultar que é o centro de ciência viva do agrupamento de Arganil tem o centro de ciência ai desculpem desparado não é o centro é o clube de ciência viva o centro de ciência viva do agrupamento de Arganil é o único clube de ciência viva que eu conheço cujo tema foco mesmo são as invasoras e eles estão a fazer uma coisa que eu acho que é interessantíssima e que pode ser explorada de muitas maneiras diferentes eles têm um grupo pequenino mas estão a tentar entrar em contato conosco como especialistas portanto têm a ligação assim à ciência e depois têm entrar em contato com a Câmara e estão a tentar através dos alunos da escola não só os do centro do clube de ciência viva mapear a cortadéria em todo o município ou seja os alunos estão distribuídos pelo território de uma maneira fantástica vão localizando onde é que há a cortadéria e depois falaram com a Câmara para conseguir controlar a cortadéria Arganil ainda tem relativamente pouca cortadéria portanto é um dos municípios que pode ser município livre de cortadéria e depois têm mais do que contarem com a ajuda da Câmara para operacionalizar para remover as plantas eles têm ido para o campo e têm estado a fazer ações de voluntariado em que ou removem as plantas mais pequenas ou retiram as plumas portanto também puseram as mãos na massa portanto tem toda a parte de aprender mais sobre a espécie tornarem-se cidadãos ativos e não passivos serem cidadãos que lidam com as entidades locais e portanto fazem este entre aspas pressionar da Câmara para fazer alguma coisa e eu acho que isto poderia ser um modelo muitíssimo interessante de multiplicar por outros municípios e agrupamentos portanto nesta ligação de o poder local e o ensino e o envolvimento dos alunos e passar a mensagem que não devem dar espero que os outros façam e que eles também podem fazer a sua parte eu acho que isto era um modelo que eu imaginava como fantástico para a Cortadéria ou para todas as espécies mas com a Cortadéria como nós estamos agora a lançar e todos os municípios se algum de vocês se sentir entusiasmado com esta ideia todos os municípios portugueses receberam em agosto uma carta de um dos parceiros do Lifestop Cortadéria a desafiar para se tornarem municípios livres de Cortadéria e para adrirem à estratégia e para uma série de coisas portanto portanto isso pode jogar muito bem ou seja se chegarem ao contacto com o município não é em branco não é em vazio é qualquer coisa que eles já receberam a informação para fazerem mas pode ser com outras espécies está a ver aqui no bate-papo que o zoomarino desenvolveu o projeto de recolha para evitar a sua libertação do meio ambiente estão-me a falar Isabel a Isabel está a falar de Cortadéria ou de outra espécie ah não com as tartarugas agora que eu li ok nas tartarugas porque nós vivemos ao zoomarino em tempos por causa das cortadérias que eles têm cortadérias plantadas no terreno não foi o zoomarino Mónica foi o outro parque aquático não foi o zoomarino não então peço desculpa pessoalmente tinha sido o zoomarino a memória começa a falhar foi o outro parque aquático aquático ao lado é ao lado pronto estou-te bem bom então vou continuar aqui a minha apresentação é interessante este relato da Isabel este relato da Isabel sim aliás eu lembro disso recolhem tartarugas acho que o parque cai e ainda recolhe eu lembro de enviar uma das minhas tartarugas que cresceu muito através da beta para o zoomarino aqui há uns minutos atrás mas sim ele entretanto ficaram cheios claro mas não tem espaço portanto todos podemos ajudar passando palavra no caso dos professores não só aos alunos mas também aos familiares e amigos às vezes num passeio de fim de semana ou assim as situações que verificamos que realmente espécies invasoras que são proibidas por lei estão a ser vendidas ou comercializadas seja em viveres ou na internet podemos denunciar essas situações podemos ligar para a linha SOS Ambiente e Território ou enviar um e-mail para o CEPNA da GNR ou para este e-mail que o ICNF criou especificamente para esse efeito no caso da cortadéria como é uma espécie que foi incluída num decreto de lei apenas ano passado nós para já estamos com uma estamos a tentar avisar as pessoas que realmente é uma planta proibida por lei a partir de 2019 nós estamos provavelmente a denunciar porque muitas pessoas ainda não sabem queremos fazer um bocadinho esse papel de informar mas a partir de determinada altura realmente terão que ser feitas denúncias pronto depois podem participar nos desafios de cortadéria os desafios de cortadéria foram criados ano passado especificamente para a cortadéria celuana mas foram baseados nos desafios invasoresp.pt conta já com quatro edições muitos de vocês já ouviram falar nestes desafios ou já participaram para quem ainda não conhece são desafios que permitem a qualquer cidadão tornar-se cidadão cientista e como temos cinco desafios o desafio 5 foi criado o ano passado a pensar na cortadéria mas pode ser utilizado para qualquer espécie portanto vamos continuar aqui começar pelo desafio 1 mapear o desafio 1 é feito com a aplicação que a Elie falou há bocadinho das plantas invasoras portanto esta aplicação está disponível tanto para Android como para iOS basta descarregarem para o vosso telemóvel ou podem também fazer um mapeamento das espécies na própria página de invasoras.pt e portanto é uma aplicação bastante fácil e simples de utilizar vocês registram as espécies que estão a ver esse registro fica já referenciado e depois vai parar o tal mapa que a Elie mostrou há bocadinho e portanto o desafio 1 é tão simples como isto vocês podem se inscrever com os vossos alunos ou a título individual e registrar-se para cada um destes desafios ou para todos conforme preferirem o desafio 2 consiste em monitorizar o ciclo de vida das plantas invasoras ou especificamente da portadéria esta monitorização é feita com outra aplicação que chama-se invasoras CV nesta aplicação que também é muito intuitiva e fácil de utilizar consiste por exemplo em vocês escolherem uma planta invasora que esteja ao pé da escola ou ao pé de casa e todos os meses tirarem uma fotografia a essa planta é tão simples quanto isto e portanto ao fim de 12 meses ao fim do ano temos um registro de como é que evolui o ciclo de vida dessa planta quando é que há alva-flor quando é que há alva-fruto se há ao pé das folhas em que altura é que perde as folhas como por exemplo o Highlands e portanto nós ficamos com esse com esse registro e conseguimos ver se há diferenças por exemplo entre o norte e o sul ou entre o continente e as ilhas é um desafio bastante giro para participar depois temos aqui o desafio 3 detectar o desafio 3 inicialmente nos desafios invasoras foi pensado para detectar as espécies de plantas invasoras que estão a chegar agora a Portugal ou que estão por exemplo em Espanha mas ainda não chegaram em Portugal ou que chegaram há pouco tempo e há apenas um núcleo muito restrito portanto essas espécies são bastante importantes detectar para que possam ser rapidamente removidas se não forem rapidamente removidas rapidamente se tornam um problema como todas as outras espécies invasoras portanto é o desafio 3 detectar novas invasões no caso a cortadéria foi feita uma adaptação e portanto nesse caso consiste em detectar novos focos de invasão de cortadéria na prática se quiserem inscrever-se no desafio 3 detectar precisam apenas de instalar esta aplicação do desafio 1 mapear das plantas invasoras vocês registram as ervas das pampas todas que vêem depois somos nossa equipa que vamos ver se se trata ou não do novo foco de invasão conseguando todos os pontos que já temos para trás portanto para se inscreverem para participarem no desafio 3 basta inscrever-se no desafio 1 e ficam automaticamente inscritos no desafio 3 desafio 4 consiste em divulgar trabalhos sobre a espécie invasora ou a erva das pampas podem ser coisas tão giras como por exemplo tenho aqui este exemplo que foi uma música que foi um dos vencedores do ano passado José Fonsimões do grupamento Escola de Gandara Mar ele fez uma música muito gira muito engraçada sobre a erva das pampas sobre a invasão da erva das pampas e foi realmente o vencedor deste desafio 4 divulgado mas temos tido trabalhos muito giros nos anos anteriores desde pósters flyers podem fazer peças de teatro podem fazer jogos podem fazer tudo e mais uma coisa costuma-se dizer que o céu é o limite o importante é divulgar as espécies invasoras e portanto este é um trabalho muito engraçado para se fazer com os alunos e geralmente eles divertem e gostem depois temos então o último desafio desafio 5 atuar o desafio 5 foi feito o ano passado a erva das pampas o que pretendíamos é que as pessoas fossem para o campo durante o verão arrancar plumas mas a verdade é que pode ser qualquer qualquer não atenção que há espécies que são difíceis de controlar mas por exemplo se quiserem descascar a cárcias que os vossos alunos podem também se inscrever no desafio 5 atuar ou arrancar chorão que é muito fácil de fazer com as escolas ou então podem realmente cortar as plumas da erva das pampas o centro de ciência de vida de arganil que a Elia estava a falar ainda há bocadinho foi o vencedor deste desafio o ano passado eles fizeram várias atividades de remoção da erva das pampas e de plumas e depois fizeram uma apresentação digamos assim ao professor Jorge Paiva e fizeram estas camisolas que estão muito giras em que dizem que não dá para ver mas vamos tornar a arganil livre de erva das pampas e portanto foram realmente o vencedor do ano passado no desafio 5 atuar eu vou só voltar aqui a este slide porque nós podemos conjugar os desafios com os DAC vocês podem fazer estes trabalhos realmente na vossa disciplina e depois ao mesmo tempo estarem a participar num dos desafios temos por exemplo aqui as experiências de germinação da peço desculpa aqui a fenologia acompanhar a fenologia na disciplina das ciências podem participar com isso no desafio 2 no desafio 4 que é a artes na ciência das artes podem participar no desafio 4 também a história a geografia pode ser bastante importante por exemplo participar no desafio 3 que é mapear plantas invasoras que estão a chegar agora a Portugal podem fazer por exemplo onde é que veio essa planta como é que ela chegou a Portugal pronto e por aí fora depois é que há esta ligação entre os DAC e os desafios e podem realmente conjugar ambas as coisas para dar um pequeno incentivozinho para que os alunos gostem de participar nestes desafios todos os anos entregamos uns brindes pronto não são nada especial mas é para estimular a vossa participação são uns pequenos prémios e neste ano então serão estes desafios que já começaram serão feitos um enriquecimento final em maio de 2021 podem também fazer uma colaboração podem tentar fazer uma colaboração entre a vossa escola e os municípios como foi o caso das escolas que fizeram também com o Centro de Ciência Viva de Arganil e o município de Arganil para tornar o município de Arganil livre de ervas das pampas isto é algo que nos municípios se vocês pertencerem a um município que tenha poucas ervas das pampas podem tentar fazer esta colaboração com o município e depois fazer algumas ações de controle e depois nós no Live Stop Portadéria iremos dar uma medalha digamos assim entre aspas àqueles municípios que conseguirem efetivamente tornar livres de ervas das pampas e vocês podem também colaborar neste neste objetivo portanto como vê há muitas coisas que as pessoas podem fazer que todos nós podemos fazer a nível individual não podemos estar à espera que a Câmara vá lá remover as plantas ou que o Governo decida fazer qualquer coisa todos nós podemos colaborar portanto se quiserem saber mais sobre este desafio está tudo muito bem explicadinho isto foi só uma lambidela entre aspas daquilo que existe mas todas as apres precisam ser instaladas onde é feito o registro está tudo explicado nestes sites estão aqui dois sites porque uma é o site do invasores.pt onde originalmente os desafios surgiram e depois houve uma adaptação então à erva das pampas e podem ver a mesma informação no site a stop portavéria pronto a Eli já falou de assinar e já era só para fazer um lembrete estamos na semana nacional na primeira semana nacional sobre espécies invasoras é a primeira vez que esta semana ocorre em Portugal e portanto temos diversas atividades a ocorrer por cima de 120 atividades desde o sábado passado ao próximo domingo vocês podem aceder à lista a Eli já mostrou há bocadinho podem aceder à lista inscrever-se em várias atividades e apareçam pelo menos na última domingo à noite que vai ser muito engraçado só uma coisinha mesmo para acabar eu há bocadinho falei que há haver a tal reunião do grupo de trabalho que ocorre a cada seis meses falei-vos também que essa reunião é aberta para quem quiser assistir temos aqui o programa que será no dia 28 de outubro eu tratarei de disponibilizar o link de inscrição para esta reunião ainda esta semana espero eu portanto tem aqui um programa provisório se tiverem interesse em saber o ponto de situação dos trabalhos do Livestop Cortadéria ou mais sobre a estratégia ou convidamos a professora Teresa Brandão do Centro de Ciência de Viva da Organil para vir falar precisamente sobre a questão do município livre de Cortadéria depois vamos ter questões de modulação e mapeamento de Cortadéria desafios a aplicação e por aí afora temos alguns convidados por exemplo da Ascendi que trabalham na remoção de Cortadéria na margem das suas autostradas vamos ter convidados por exemplo dos Estados Unidos também de Espanha e portanto penso que será uma reunião em jeito de workshop digamos assim bastante interessante terá a duração de um dia e se quiserem participar depois é só inscrever é gratuita e será feita também online no dia 29 será uma reunião à porta fechada é só entre os membros do Livestop Cortadéria portanto nesta aqui será a prendas para nós mas estão todos convidados para o dia 28 deixo novamente aqui os contatos só para acabar se não conseguiram apanhar algum podem contatar-nos somos todos da mesma equipa podem contatar-nos através de invasores.pt ou através do Sop Cortadéria e portanto estamos disponíveis para qualquer dúvida e penso que acabei quase que acabaste quase que acabei tenho que interromper aqui o compartilhamento temos aqui o link do formulário já puseste? eu tenho aqui já pronto repetimos tem também os diferentes mas vão dar os dois a mesma coisa que é um formulário para avaliar a atividade ou as atividades que participem durante a SNAE a semana sobre as espécies invasoras eu depois vou enviar quando conseguir um e-mail por causa desta formação e enviei novamente o formulário mas podem preencher já se quiserem dura cerca de 5 3 minutinhos não dura assim tanto tempo para preencher podem preencher já ou podem preencher depois que eu enviarei novamente o link muito obrigada Mónica eu vou só como ainda temos uns minutinhos eu vou só aproveitar para partilhar uma coisa que que me lembrei agora foi quando a Mónica falou da da aplicação invasoras CV eu lembrei-me da origem dessa aplicação e achei que podia partilhar com vocês porque também é super interessante nós o ano passado o ano há dois anos o ano passado tivemos tivemos dois estagiários aliás um estava no 12º ano e outro estava no 11º acho eu de um curso técnico-profissional de informática e foram eles que fizeram a aplicação portanto também se estiver aqui alguém cuja escola tenha estas valências também são trabalhos muito interessantes para essa área de informática ou seja nós tivemos os dois estagiários um deles fez um jogo com invasoras um jogo um jogo como os meninos gostam tenham-se quantas invasoras para cortar e apanhar e controlar sobre invasoras e o outro fez a aplicação que agora nós usamos no desafio 2 e a ideia foi muito bem recolhida eles concorreram a uma coisa que se já vocês conhecem ou não na área de ciências não tenho certeza que se chama apps for good ou seja a ideia é estimular o desenvolvimento de tecnologia informática aplicações que possam beneficiar a humanidade e eles concorreram na área de ambiente e a aplicação ganhou portanto foi foi desenvolvida a sério sem ser só o estágio deles por uma empresa e isso agora está a ser utilizado mas a origem foi alunos do secundário a trabalhar o tema das invasoras na lógica informática da coisa portanto eles é que desenvolveram a aplicação e o outro jogo depois na aplicação tem lá um link para o jogo portanto é ainda outra maneira que nós temos que acrescentar nos DAC uma única que é as disciplinas de TIC se calhar não é um pouquinho mais à frente mas é uma valência também dos alunos das disciplinas que podem entrar nos DAC e fazer uma pressão mais fora da caixa esquecemos à próxima já entrou à próxima já fomos ok eu acho que nós estamos a tempo estamos a 10 minutos mas nós fomos forretas no intervalo mas está a palavra do vosso lado nós queríamos aprender alguma coisa e ter ideias novas com as vossas experiências por isso ajudem-nos podem pôr os microfones agora ligados e podem falar ai que se foram todos embora como os alunos agora bom dia fala Sónia bom dia eu observei que referiu aqueles 5 pontos das plantas invasoras e o eucalipto parece encaixar sim todas elas mas não está na lista a lista além dos critérios biológicos tem uma certa política tem outros tem outros critérios que não biológicos por detrás porque na verdade vou lhe dizer a minha postura quando eu comecei a trabalhar com invasoras isto já foi há mais de 20 anos eu dava exemplo do eucalipto como uma das espécies que não cumpria os parâmetros todos porque as pessoas falam sempre do eucalipto e a partir de certa altura muito pouco tempo depois de eu começar a trabalhar com invasoras ele foi fazendo caminho porque ele antes multiplicava-se substantivamente mas não saía de perto das plantas mãe e ele foi fazendo caminho e começou a se afastar das plantas mãe e começou a aparecer com grande densidade e começou a causar prejuízos com isso portanto atualmente biologicamente ele cumpre os passos todos e ele é uma espécie invasora isso não quer dizer que legalmente tenham conseguido forma de o incluir na lista mas até lhe digo mais quando o decreto-lei 565-99 esteve pela primeira vez em revisão saiu para a consulta pública com o eucalipto na lista e ficou 3 anos numa gaveta até voltar a ser tomado de frente e revisto portanto ele chegou a estar nas listas de consulta pública como espécie para ser listada mas depois outros interesses se levantaram mas biologicamente ele tem atualmente não é em todo o país ok? a maior parte do eucalipto que nós vemos em Portugal continua a ser eucalipto plantado e gerido pelo homem o que acontece cada vez em mais sítios é que nos sítios onde ele está no seu ótimo ecológico onde tem as condições que são propícias ao seu desenvolvimento ele está a revelar o comportamento invasor e isso viu-se de uma forma muito óbvia a seguir aos grandes incêndios de 2018 porque ele é uma espécie piróquica mimosa púdica é considerada invasora não creio eu nunca a vi eu já vi muitas vezes eu gosto muito da mimosa púdica é uma espécie muito curiosa mas eu nunca a vi em Portugal eu acho que no mundo há sítios onde ela é em Portugal eu nunca a vi sequer afastar-se eu vejo quase sempre em vasos e nem germina nem se multiplica e nunca a vi afastar-se porque em Portugal não é considerada no mundo todo não tenho a certeza se não há sítios onde é eu acho que já vi referências isto respondendo aqui à Carla que estava a perguntar ela já comprou ela já comprou é muito giro eu também gosto muito da mimosa púdica mais alguma partilha Mário está aqui sem sem o o som desativado quer colocar alguma questão não 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 estava a ver aqui era o único que eu conseguia interpelar ok o Abílio há bocadinho estava a comentar que os peixes podem ser os peixes eu hoje falei muito mais de plantas mas a verdade é que os peixes nós não só introduzimos peixes exóticos na maior parte das redes hidrográficas do país como alguns foram introduzidos puramente por desporto para pesca desportiva tiveram impactos gravíssimos na nossa fauna e também na flora porque eles também alguns são predadores de topo e comem plantas e animais e tudo dentro de água e mais do que isso eles foram introduzidos de alguma forma controlada só em alguns sítios e depois uma coisa que eu por brincadeira aprendi a chamar porque outras pessoas chamam a Brigada do Valde que são os pescadores desportivos que não querem andar muitos quilómetros para ir até não sei onde então quando saem de uma albufeira ou de um sítio onde apanharam as suas carpas ou os seus axigãs põem no balde e levam para outras e têm distribuído pelo país todo e a verdade é que hoje em dia em termos de fauna aquática principalmente quando são carpas e coisas que predam as outras espécies é incrível o que nós pedimos a nossa fauna nativa dentro da água está está muito mal não sei se posso intervir pode pode sim portanto eu vivo em matosinhos mas sou natural de Castelpaiva o rio Paiva de Zagua precisamente em Castelpaiva entre o rio aliás no exatamente e há lá zonas que colocaram esses peixes as percas lúcios e outras e outras e outras e outras espécies de piscícolas e bogas barbos desapareceram foram porque colocaram predadores exatamente são predadores e e escalos portanto uma série de espécies que foram sendo eliminadas devido a terem colocado esses os lúcios que também foram colocados lá se lhe interessa o tema aliás a quem interessar o tema mais das invasoras aquáticas muitos também os animais aquáticos que se tornaram invasores e os outros que estão a ser perdidos há um projeto interessantíssimo que também tem muitas coisas com escolas que é um live também é o live invasáqua tem muito trabalho está a decorrer portanto mas tem várias coisas com escolas coisas de ciência cidadã com escolas têm desenvolvimento de material para escolas têm muito trabalho a fazer com peixe eu agora lembrei-me precisamente porque eles também têm muita coisa com peixe podem procurar não, desagou num lugar chamado Castelo é no Castelo chama-se lugar de Castelo ok mas é pena porque esses peixes que existiam uma grande parte deles foram eliminadas e há uma tentativa de reintrodução de espécies de peixe nativo em alguns locais mas há sítios que estão completamente ou seja que as espécies exóticas que foram colocadas estão de tal maneira disseminadas e estabelecidas que será muito difícil conseguir conseguir e no outro rio lá da zona que é o rio Arda que é um afluente do Douro também tal como o rio Paiva também aconteceu mesmo muitas espécies nativas foram desaparecendo e muitas vezes não desapareceram só os animais nativos por exemplo os peixes mas desapareceram também as plantas nativas para a oxigenação da água e para a manutenção da qualidade da água e que poderiam ser uma excelente ajuda na competição com as exóticas que entram mas que ao serem removidas ainda facilitam mais que estas coisas tipo as elodas e o jacinto se estabeleçam com mais facilidade a pinheirinha eu falei só de algo mas tenho noção claro claro exatamente ok muito obrigada obrigado mais alguém Maria Clara colocou o som quer nos dizer alguma coisa não não obrigada estava a ver os inquéritos é para preencher os dois certo é a mesma coisa é a mesma coisa muito bem mas preenchemos os dois ou não desculpe não 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 é só um ah é que eu estava pronto ok eles têm links diferentes porque nós pusemos um redutor do tamanho a Mónica mandou-vos o original e eu pus o e eu o espreitei agora e realmente estou a ver que as questões são as mesmas obrigada obrigada vão ter um inquérito da Ordem dos Biólogos para responder mas isso não somos nós que mandamos pois não Mónica é o é o é o da Ordem dos Biólogos mas sim este é mesmo muito pequenino a Maria Clara pode confirmar não pode sim é de facto pequenino é breve ok então olhem ficam com o nosso contacto ficamos à espera de inscrições nos desafios e de muitas notícias interessantes para nós depois também podemos partilhar com outros professoras e esperamos que tenha sido de alguma maneira útil e que vos ajude também a ter ideias e formas de abordar assim um bocadinho mais a fundo este tema que aparece na verdade já em vários sítios do programa mas a verdade é que eu às vezes depois a confirmar aqui com as minhas cobaias em casa eu percebo que às vezes é referido de uma forma super ligeira e que tem tanto para explorar e é tão importante que seja explorar claro que estou a puxar a abraço à minha sardinha mas também queria que eu fizesse ok obrigada até sempre falem do tema aos vossos colegas está bem que seja mais do que passar para os alunos digam aos vossos colegas se todas as pessoas falarem muito das invasoras é tipo vá a repopulação toda é só uma questão de tempo não é? por isso vamos pôr Portugal a falar de invasoras é o lema da ação das invasoras vamos pôr Portugal todo a falar com invasoras e vamos contar com vocês está bem? e quero ver Mónica fica só os nomes queremos ver estes nomes na inscrição nos desafios pode? tenho a lista já parada ok boa tarde para todos olha saiu aqui alguém e voltou a entrar deixei entrar Daniel estava uma pessoa na lista de espera não, mas foi agora mesmo foi foi Daniel estava há muito tempo na lista de espera coitado não, não, não foi agora mesmo foi agora mesmo eu não estava a ver e agora de repente a Helena agora estava aqui ok, ok está bom então muito boa tarde a todos e contactem-nos com a comunidade obrigada para os giríssimos está bem? obrigada muito obrigada boa tarde obrigada há conto de ver-vos todos no domingo à noite obrigada obrigada são muito simpáticos acho que é melhor encerrar vou encerrar e vou pôr a gravar o vídeo